O slide, parece que foi feito. Raquel, está pronta aí, Raquel? Isso aí está no jeito para não parar. Lúcia, a primeira. Ana Regina, a segunda. A segunda, a dona Ivone, a terceira, e a Patrícia, a quarta. Estamos ok? Ok? A número regimental, declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as ações necessárias, convistas a evitar o fechamento da AME, Assistência ao Menor e Especializada. A presidência passa a nominar os convidados que compõem a mesa. Bom, com muita alegria, nós recebemos aqui a primeira, a segunda à nossa direita, a senhora Lúcia Helena Santos Rodrigues, ela é diretora de gestão de medidas socioeducativas em meio aberto e secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, representando Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A segunda, ao meu lado, é a senhora Ana Regina de Carvalho, diretora da Diretoria de Educação Especial, representando Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de Estado de Educação. A terceira, ao meu lado, é a dona Ivone de Araú, diretora, presidente da Assistência ao Menor Especializada, AME. A dona Ivone está lá desde 1969. E a quarta e última, à minha esquerda, é a senhora Patrícia Cunha, diretora da Educação Inclusiva e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, representando Ângela Imaculada Loureiro, de Freitas, da UBEM, que é a secretária. Eu quero também dar um bom dia a todos os demais participantes, aí funcionários, pais, alunos da AME. E o primeiro ponto que eu acho mais importante é agradecer àqueles e aquelas que vieram aqui debater conosco a situação da AME. Nós já fizemos algumas outras audiências aqui, e os convidados mais importantes, aqueles que trariam uma saída para as alternativas discutidas na comissão, muitos não vêm e nem sequer mandam a justificativa pela não presença. E hoje eu quero, com muita alegria, mais uma vez, agradecer à senhora Lúcia Helena, à Ana Regina, à dona Ivone e à Patrícia pela presença, e esperamos que esse debate possa resultar em ações. Eu fiz aqui um pequeno relato daquilo que nós estamos pensando e analisando para essa reunião, e passo a fazê-la leitura. Senhores convidados, A presente audiência pública tem o propósito de debater as ações necessárias com vistas a evitar o fechamento da instituição AME, com destaque para a necessidade de assegurar a oferta de profissionais habilitados ao atendimento dos assistidos por essa importante instituição. Quero ressaltar inicialmente que, desde o primeiro semestre, a Comissão de Direito da Defesa da Pessoa com Deficiência tem evidado esforços para conhecer melhor a realidade da oferta de educação especial nas escolas e instituições do Estado. Nesse esforço, já verificamos em loco as condições de instalação e atendimento da Escola Estadual João Ferreira de Freitas, de Ibirité, Escola Estadual Francisco Salles, Dr. João Moreira Salles e o Instituto São Rafael, todas de Belo Horizonte, além de procurar conhecer os serviços oferecidos por diversas instituições especializadas, como a AMR, Associação Mineira de Reabilitação, também nesta capital. Aliado a esse trabalho de ir a campo conhecer a situação da educação especial, estamos sempre abertos para o recebimento das demandas dos cidadãos sobre esta temática. Através dessas experiências, tem chegado a nosso conhecimento relato de situações que desafiam nossa resposta efetiva, especialmente ante a necessidade de ofertar número adequado de professores e profissionais de apoio para garantir o atendimento ideal aos alunos com deficiência, sejam em instituições como a AMI ou em turmas regulares. A legislação brasileira preconiza que o atendimento educacional das pessoas com deficiência deve se dar preferencialmente, repito, preferencialmente, na rede regular de ensino, na perspectiva da educação inclusiva. Entendemos que essa diretriz do atendimento educacional especializado tem a finalidade de garantir o cumprimento do direito constitucional de acesso à educação para todas as pessoas. Da mesma forma, pressupõe uma organização pedagógica das escolas e práticas de ensino que observem e respeitem as necessidades educacionais dos alunos, sem discriminações indevidas, beneficiando a todos com o convívio e crescimento da diversidade. Contudo, não podemos deixar de observar que a garantia do acesso à educação das pessoas com deficiência em salas regulares, sem o necessário atendimento das suas necessidades educativas especiais, significa, na prática, perpetuar a exclusão. Considerados esses aspectos, deparamos-nos com a realidade específica da AME, uma instituição que atende cerca de 100 crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais. Na visita feita por esta comissão, no dia 28 de agosto último, foi constatado que a AME, que iniciou suas atividades em 1968, no modelo clínica-escola, passa por grande dificuldade financeira e corre o risco de ser fechada. A direção da instituição informou-nos que a assistência atualmente prestada é feita por meio de doações e de eventos sociais, mas os recursos não têm sido suficientes. Nosso propósito, pois, com essa audiência pública, é debater, junto com o município de Belo Horizonte e ao Estado, alternativas para que os problemas financeiros e burocráticos sejam solucionados e a AME consiga manter as suas atividades. Assim, ao agradecer a presença de todos os convidados, manifestamos nossa esperança de que esta reunião contribuirá para chegarmos a uma solução que permita a AME continuar prestando o seu relevante papel social, fazendo educação especial de qualidade e verdadeiramente inclusiva. Eu faço essas considerações iniciais e, logo em seguida, o que é mais importante para todos nós é ouvir a AME, é sabermos dessa escola o que está acontecendo, aquilo que pode ser evitado e, junto com o Estado, aqui bem representado, e com a Prefeitura de Belo Horizonte, da mesma forma, bem representado, buscarmos alternativas para que a AME, ao contrário de si, possa fechar, possa se fortalecer, continuar aberta, prestando esse serviço de qualidade, que eu pude constatar e sair de lá na grande esperança que, nessa audiência pública de hoje, nós pudéssemos encontrar o caminho que a AME iniciou em 1968 e possa continuar fazendo com muita alegria e responsabilidade. Então, eu vou passar a palavra à dona Ivone, ela está aqui à minha esquerda, é diretora desde 1969, e depois tem aí um trabalho já feito, um filme, que nós vamos poder acompanhar. Na sequência, nós vamos passar para o município de Belo Horizonte, representante, e o Estado de Minas. A dona Regina já disse aqui que trouxe um material também que vai ser exibido para todos nós, e, no final, nós terceirmos o debate, franquear a palavra aos demais presentes. Dona Ivone, a palavra está com a senhora. Bom dia. Por gentileza, estamos, igual o deputado colocou, desde 1969 funcionando, e a situação é muito crítica atualmente. Já tivemos convênio com o INPS, Prefeitura de Belo Horizonte, e, atualmente, não temos nada que possa ajudar. E os funcionários estão trabalhando, sem receber dinheiro, e nós estamos lutando para ver a manutenção, como vai ficar. O último convênio que tivemos foi em 1969, foi a primeira vez. E, a partir de 2005, até o último convênio que tínhamos com o Estado, foi fechado também. Então, atualmente, a dificuldade é muito grande, os funcionários trabalham, mas não estão recebendo em dia, e com um grande atraso, estamos contando com a ajuda, não só do deputado, que foi muito gentil em nos visitar. E o prédio que temos foi um terreno cedido pelo Tribunal de Contas da União, e foi construído com a doação de pessoas, durante sete anos que a construção foi feita, e nós trabalhamos de maneira. Então, agradeço a presença de vocês todos aí, e contamos com a ajuda do deputado para nos ajudar a manter a instituição. Muito bem, dona Ivone. O material já está pronto para ser colocado? Já, Marilda. Está ok, Marilda? Marilda. O material está pronto? O material está pronto. Se a Marilda quiser falar o relato financeiro, antes que o material seja colocado, Marilda, fala bem próximo ao microfone. No microfone, por favor. Eu queria que o senhor Fausto se identificasse com o nome completo e a ocupação. Por favor, senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Fausto Ribeiro da Silva, eu sou aposentado pelo Ministério da Saúde e formei em contabilidade também e exerço junto à AME a função de sócio-cooperador da instituição, que muito prezo. Meus amigos, meus irmãos, a situação lá da AME é um pouco difícil até, vamos dizer assim, para a continuidade, se não houver injeção financeira dos órgãos públicos, de um modo geral. Porque, antigamente, há algum tempo atrás, as doações eram mais assíduas e hoje até o povo está difícil para ajudar em termos de pessoa física. As contribuições são bastante restritas. Aqui, a nossa situação financeira momentânea, nós devemos, deputado, meus senhores, 36 meses de salários atrasados ao pessoal. Temos 36 meses de salários atrasados dentro da instituição. Quantos servidores estariam sem receber? Nós temos nove servidores contratados pela AME e três cedidos pelo Estado. Quantos servidores estão sem receber? Nove servidores. Nós temos aqui, em resumo, do ano de 2015, nós temos 98.641, ainda de restos a pagar de salário. Está dando, assim, um pouco para cada um. O pessoal da instituição está indo, até hoje, por amor à casa, por amor às crianças que ainda restam lá. Nós já tivemos lá 108 deficientes. Hoje, contamos com 42. Hoje, tem um pouco mais de 80 com os externos. Então, nós temos, de salário atrasado, 2015, 98.641,78. 2016, 97.974,37. E 2017, até o mês de agosto, os 67.000. Perfazendo um total só de salário atrasado, 264.346,74. Nós temos, de atraso, o encargo social do INSS. Mês de abril a agosto, no valor de R$ 19,189. Então, a real necessidade, hoje, da casa, monta em R$ 283.000,00. Não temos que fechar e agradecer, arranjar uma forma de parcelar essas indenizações, o salário de cada servidor da casa, porque nós não temos mais como mantê-la. Nós estamos com um custo médio da ordem, hoje, dos R$ 8.018,00, que é R$ 10.959,00, o valor da folha, R$ 4.715,00, os encargos sociais, e as nossas despesas de manutenção, por incrível que pareça, apenas R$ 2.344,00, que o resto é donativo de gêneros. São campanhas que os próprios funcionários fazem, cada um, na sua redondeza, e sustenta a casa, em termos de material limpeza, de gêneros de alimentação e tudo mais. Então, o custo nosso hoje é dos R$ 8.018,00. Contra uma receita, onde nós temos campanhas de donativo pessoa física, o que era bastante elevado antes, hoje está R$ 2.200,00 por mês, em média. Nós temos uma contribuição, pessoa jurídica, em R$ 900,00, apenas o que antes era bastante elevado. Contribuições donativas de usuário. Não podemos dizer, embora a lei proíbe a cobrança de mensalidade dos internos, mas os pais que podem cooperar com a nossa instituição, para não fechar a própria casa do filho deles, nós arrecardamos, hoje, em torno de 80 beneficiários, que usam a casa, R$ 1.600,00. Isso, em qualquer instituição privada, não seria o preço de um único aluno ou um único deficiente. E temos aqui rendas de bazar, as mães, funcionários e tudo, em torno de R$ 550,00, fabricação própria deles. E rendas de eventos festivos, festa junina, etc., uma média de R$ 1.200,00 composto, média mensal. Então, uma despesa de R$ 2.800,00 contra uma receita de R$ 6.000,00. Nós estamos com prejuízo mensal de R$ 11.568,00, o que foi o convênio perdido pela prefeitura de Belo Horizonte, acerca de... E o Estado também, que dá, o CAAD e tudo mais. A Bolsa CAAD era da Loteria Mineira. Também. Terminou em 2015. É isso. Então, meus irmãos, meus amigos, a situação hoje é essa, da AME, e a dona Ivone, embora uma idade avançada, que podia estar hoje descansando em seu lar com as irmãs, hoje dedica inteiramente a essas crianças, que seria obrigação dos governos, obrigação das autoridades. Foi criada, sem dúvida, as escolas mistas. Eu tenho aqui a minha esposa, que tem uma escola, com uma aluna lá que já recebeu o nono ano, a nona já formou-se. Ela está ensinando essa criança a escrever de um a dez, ensinando essa criança a escrever o nome. Ela veio de uma escola formada na escola pública. Isso funciona, deputado? Meus irmãos, é só o que eu tenho a dizer. Ok, nós vamos à apresentação do material que já está colocado, do trabalho realizado pela AME. Se estiver pronto, pode colocar. Muito obrigado. 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 É a Raquel? Raquel Barbosa. Deixa o microfone... Você faz a tradução do microfone, só para... Fala no microfone, o nome completo e o cargo... Raquel Soares Barbosa, sou psicóloga, trabalho lá há 23 anos, e nós estamos lutando para fazer a diferença nessa instituição. Só para completar, meu irmão, essa é uma profissional que está com um salário de 36 meses atrasado. Aqui está o fisioterapeuta da casa, 36 meses de salário atrasado. E várias outras, pedagoga, fonodióloga, tudo é... O coração é que está mandando. Ok. A nossa instituição é filantrópica e tem 48 anos que a dona Ivone está nessa luta, que é com muito trabalho, respeito e superação. Alguns dos nossos alunos. E fala que o ser humano é a nossa essência, não é? Da nossa instituição. Essa aqui foi a última reunião de família. Aqui foi uma entrevista que a dona Ivone deu. A nossa festa é da Páscoa. É alguma das nossas apresentações. Isso aqui são passeios. As nossas dependências. Com os alunos em tratamento. Alguns dos nossos, das nossas crianças. Essa menina aqui é ex-cliente. Ela fez um, publicou outro. É o segundo livro que ela... O terceiro livro que ela publica. Qual que é o nome dela? Tatiana. Aqui a nossa festa de Natal. Aqui foi uma apresentação que nós fizemos no Colégio Magno. Aqui mais algumas partes da nossa instituição. E algumas fotos de lá. E contamos com vocês. É com muita luta, amor e desafio. Contamos com vocês para que possamos fazer parte de nossa história. Fazendo a diferença na vida daqueles que tanto necessitam. É isso aí, doutor. Ok. Muito obrigado. Eu queria um esclarecimento acerca do imóvel. O imóvel é próprio. Sob o imóvel não tem nenhuma pendência. Ou seja, a questão do imóvel está tudo... Deputado, esse imóvel pertencia à Fundação das Pioneiras Sociais, Hostal Sara Kushek, em nome e fantasia. Nós tínhamos aqui, em Belo Horizonte, eu era o ordenador de despesas da Fundação das Pioneiras Sociais, em Minas Gerais. Nós tínhamos 32 grupos escolares, escola Sara Kushek, aqueles grupos de madeira, que existiam em vários bairros. Com a extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, o patrimônio foi destinado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde cedeu a cada estado. O estado negou, o prefeito negou ficar com alguns imóveis, que ainda hoje tem alguns outros. Entre eles, foi encaminhado para a AME, e a AME acatou esse imóvel lá, que foi feito um termo de cessão de direito e de uso, através do patrimônio da União, com a AME, na intenção de manter a instituição funcionando. No caso de extinção dessa instituição, ou fechamento dela, o patrimônio retorna à União. Lá existia um grupo todo depedrado, invadido por maconheiros, vandalismo em geral, inclusive com perturbação da ordem dos vizinhos. A associação da AME assumiu, através da SEAME, e foi feito campanha, e levantamos o prédio. É uma obra própria, porém, o imóvel, no caso de extinção, será devolvido à União. Eu acho, na atual conjuntura, Belo Horizonte caricia de uma escola de referência nesta área. Por que não juntar prefeitura e Estado e fazer lá de referência e sustentar essa instituição, onde o povo está com o coração? Lá não existe isso, a parte monetária. Vamos pensar nisso. Uma escola que se viria de referência, porque foi feita e planejada com tudo isso. A arquiteta lá já planejou tudo para atender esses deficientes, cadeira de roda, tudo, tudo tem condições de ser uma escola de excelência. Ok. Eu pergunto ao ex-vereador, nosso companheiro Leonardo Márcio, que você deseja fazer outra palavra neste momento? Ou quer ouvir primeiro? Então, nós ouvimos aí as considerações iniciais da AME, através da diretora e também de colaboradores e funcionários. Eu vou passar a palavra para a representante do município e, por último, o Estado, e aí nós fazemos o debate. Pelo que eu notei, e se eu não estiver enganado, a AME tem aí um problema de aproximadamente perto de 20 mil reais financeiro por mês. Ela tem recursos mais ou menos perto de 6 a 7, e o déficit é de 11 mil, aproximadamente. Isso. E tinha no passado um convênio com a prefeitura que repassava esse valor e que deixou de ser repassado. As razões do motivo do não repasse a partir dessa época, parece que é 2015, elas ainda não foram explicitadas. O porquê que esse convênio deixou de existir, o porquê que a AME deixou de receber. Eu ainda não consegui observar essa situação. O porquê da extinção, o porquê que paralisou esse convênio. E o Estado de Minas cede, atualmente, três servidores para lá, três servidores, o que representa, a nosso ver, uma contribuição importante e que faltam outros. Quantos servidores faltam para ser, que estão sendo pagos hoje pela AME? São nove servidores. E não podemos deixar de que hoje o administrador também é remunerado, a dona Ivone, e fora os voluntariados. Que existe ainda. Que existe em torno de 20 pessoas. Ok. Então, nós vamos ouvir a Prefeitura de Belo Horizonte, representada aqui, a Lúcia, a Patrícia, Patrícia Cunha, Diretor de Educação Inclusiva e Diversidade, Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, representando a senhora Ângela Imaculada Loureiro de Freitas, da Albem, que é a nossa secretária. Eu queria só fazer uma referência, o vice-prefeito Paulo Lamarck, que foi membro dessa casa, foi deputado aqui, ele tem sempre colaborado e a Prefeitura tem se mostrado também partícipe de todos os debates que nós temos travado aqui até a presente data. Eu quero agradecer ao vice-prefeito e agradecer à senhora, Patrícia, pela presença aqui. Está bom? A palavra está com a senhora. Um bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo e podendo pensar essas situações que são muito importantes. Queria só, antes de falar, enquanto representante, só entender um pouquinho, algumas coisas, se for possível esclarecer. Um pouco, quando você fala assim, são... É um pouco para eu entender o trabalho que é desenvolvido lá, quais são as frentes de trabalho. Tem um momento que fala dos 42, duas pessoas com deficiência, e ela diz assim, são mais de 80 contando com os externos. Então, é entender um pouquinho isso, entender qual é o trabalho, porque tem profissionais diversos lá, então, que é desenvolvido. E, em relação ao convênio com a prefeitura, porque, não sei se esse convênio me parece que não era com a educação, porque, em 2015, não havia convênio com vocês na educação. Nós tivemos, já há um tempo, uma redução grande de convênios, já, assim, bem, um período bem anterior. Então, talvez, entendendo as frentes de trabalho e entendendo o vínculo anterior, para eu conseguir ter uma fala que seja útil aqui. Aí eu peço essa gentileza. A Patrícia, ela fez uma pergunta que também nos chama bem a atenção. Esse convênio com a prefeitura era feito através de qual secretaria? Por que ele foi interrompido? Tem essa resposta? A Dona Ivone poderia esclarecer, não é? O convênio da prefeitura era o recurso que vinha do federal e passava para nós. Então, é um recurso do Ministério, não é? Pois é, mas esse recurso vinha para a prefeitura de Belo Horizonte, que, por sua vez, repassava a prefeitura. É, justo. A CETES. Me arruma o microfone sem fio, para mim, por favor, para ficar bem lá na ponta, porque eu preciso dos dois ao mesmo. Poderia permitir responder a Patrícia? Sim, perfeitamente. A respeito dessa dúvida de estatística do atendimento. Nós temos lá escolas, na parte da manhã e da tarde, onde os alunos estudam lá, são, em torno de 42 alunos, vão dizer, internos. Eles têm a aula com todo o atendimento pedagogo e, além dos atendimentos fisioterápicos, psicólogos e ocupacional, terapia ocupacional e tudo. E o atendimento externo, que são os demais, em torno de 38 alunos, é que vai, eles não têm a escola, eles estudam em escola particular e vão para lá para ser atendidos, como pelo psicólogo, pelo terapeuta ocupacional, pela fonodiologia. Estão completando as escolas públicas particulares, o atendimento, que lá falta, e lá realmente não tem condição dessa estrutura. Com relação ao caso do convênio da prefeitura, antes era a CEDESI. Eu gostaria que alguém complementasse. A CEDESI é o Estado, a Secretaria. É LBA. Então, com a fusão e a incorporação hoje dos alunos junto às escolas privadas e tudo, a prefeitura achou e cortou, não é que cortou o convênio só com a AME, não, são várias as instituições de deficiência que tinham essa verba e hoje não têm. É um convênio que foi abolido pela prefeitura, vamos dizer assim. Eu também não cheguei a compreender bem, existia um convênio formal, prefeitura e AME... Existia, existia. E era feita a prestação de contas que incluía... Ele era ligado à assistência social, é só para eu entender. É, o convênio era ligado à assistência social. Exatamente, à assistência social. Exatamente. Ele era pago qual o valor por mês, o último mês pago, qual o valor, Marilda? Eu teria que ser... A Marilda sabe? Eu tenho que verificar, porque agora eu não estou lembrada. O microfone da Marilda... Mas era um valor bem baixo. É. Acho que era na faixa de R$ 12,00 por atendimento. Essa, o final desse convênio, porque a questão da LBA teve toda uma série de mudanças, não é? É, teve uma série de mudanças. O período que encerra é quando, mais ou menos? Agora, eu não estou lembrada quando foi encerrado, mas foi em 2015, não é, Dona Ivone? 2015, 2015. 2015 foi o da C10, 2015 foi o da C10 que terminou, era do Estado. 2015 e a CAAD? Não, em 2000, nós estamos... 2017. 2016, 2015 para 2016, a CAAD acabou. Certo. Os meninos que eram da CAAD, não tem... Esse convênio que a AME recebia, parou quando? E qual foi o último valor pago? Esse da Prefeitura eu teria que certificar, mas era em torno de R$ 5.000, R$ 6.000 por mês. Por mês. Mais ou menos, em 2013, 2014, daí para cá. Existe uma dúvida que nós estamos suscitando aqui, esse convênio era para cobrir educação ou era para cobrir... O atendimento. O atendimento. Não educacional. Não educacional. Atendimento. Ah, ok. Pode continuar, senhora. Aí tem que pesquisar para entender melhor, porque na área de assistência... E a CEDESI é Estado, não é, Ana Regina? A CEDESI é Estado. A CEDESI é Estado. Eu acho que essa situação mais recente, ela não é do município. Na época 92, assim, década de 90, início dos anos 2000, havia uma série de convênios. No âmbito da Prefeitura, da educação, eu me lembro que, na década de 90, havia convênios convênios com diversas instituições, tanto para encaminhamento, com os atendimentos oftalmológicos e tudo, quanto convênios em relação às instituições de ensino especial. Isso, com o tempo, diminuiu muito. No âmbito da assistência, aí eu tenho que localizar junto com eles um pouco para entender isso, mas teve uma série de mudanças do ponto de vista, justamente, da LBA. Havia diversas instituições que faziam atendimentos, mais ou menos como vocês fazem, assim, no âmbito também da assistência à saúde, de prevenção, de reabilitação, que eram ligadas à assistência social. E acho que houve uma dificuldade, porque a assistência social não tinha o conhecimento, a formação, o conhecimento e como acompanhar esse trabalho, tendo ele características muito próprias de saúde. Então, eu acompanhei um pouco algumas coisas em relação a algumas clínicas, e aí essa história, ao longo do tempo aí do município, tem que localizar, que eu acho que não é uma escola de história tão recente assim. Então, vocês têm um atendimento, manhã e tarde, que é a escola, e as pessoas da escola, mais algumas pessoas de fora, que estudam em outros lugares, fazem um atendimento de assistência à saúde, de reabilitação. E essa reabilitação também não tem nenhum credenciamento com a saúde, com a Secretaria de Saúde. Nenhum. A época de que houve um credenciamento, também vocês... No momento, no momento, não tem. Mas, todos os convênios que teve, teve a documentação toda arquivada na instituição, tem. Entendi. Olha, do ponto de vista da história recente, o que a gente tem, assim, é mesmo uma mudança muito grande em relação aos convênios, assim, no período de 90 a 2000, a política foi no sentido de pensar na rede própria mesmo, então, houve uma diminuição muito grande desses convênios. A situação em relação ao município hoje também, da mesma forma que as instituições filantrópicas e a própria população comendo os recursos de contribuição, que acredito que muito do que está sendo vivido tem a ver com o contexto econômico, até das pessoas individualmente, que eu imagino que não falte boa vontade, mas as dificuldades são grandes. Em relação ao município e aos recursos, também estamos vivendo um período, assim, de muita escassez também, e tendo que priorizar muitas ações, deixar de desenvolver outras que não são de impacto tão grande para conseguir continuidade naquilo que é mais importante, Então, eu diria que estou fazendo todas as anotações para estar levando a situação para a análise, mas, a princípio, de fato, a política municipal caminhou um pouco no sentido de enxugamento de convênios, mesmo ao longo da história. Eu sei que a assistência social tem alguns convênios ligados a abrigamento, a algumas questões assim. A Secretaria de Saúde tem um credenciamento de algumas instituições filantrópicas na área da assistência, mesmo à saúde e à reabilitação, em relação a complementar a rede própria de saúde. Sei que existem alguns convênios, parece com a PAE, com algumas instituições que oferecem, assim, assim, também, a questão pedagógica e de assistência à saúde, mas aí eu vou me resguardar, levar as informações todas para uma análise, também, mas estou aqui à disposição. Perfeito. Bom, eu falei com a Ana Regina, primeiro do meu lado, a direito, ela está representando a Macaé, nossa secretária de Estado de Educação, eu já conversava com ela aqui, você já vai tirando as primeiras indicações de posições. Nós poderíamos estar pensando também em trazer assistência social e a saúde representantes, porque acaba que uma parcela dos alunos atendidos na AME, o custo do atendimento é para saúde e para assistência social, reabilitação. Reabilitação, assistência social. Saúde. Saúde, né? Saúde social para a reabilitação. Então, nós vamos tirando aqui as primeiras conclusões e vai faltar o apoio da saúde que atende e também paga pelos atendimentos especializados. Ok? Então, nós vamos ouvir pela ordem a senhora Ana Regina Carvalho, diretora da Diretoria de Educação Especial, representando a secretária de Estado de Educação, Macaé Maria Varisco dos Santos. Seu material está bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É com muita satisfação que nós, da secretaria, estamos aqui hoje para essa conversa com vocês. E eu já havia aqui combinado com o deputado que, assim, a gente precisa de ter uma... fazer com vocês uma introdução em relação aos preceitos atuais e às diretrizes atuais que nós trabalhamos. Então, eu vou pedir licença para a gente fazer uma exposição dessas diretrizes atuais. E, a partir dessas diretrizes atuais, a gente já vai também afunilando para tratar especificamente desta relação com a AME, que é o objeto dessa audiência hoje. Mas é interessante fazer toda essa contextualização, e aí também já aproveito para ressaltar que a situação do Estado também é de investimento na rede própria. E a gente vai, então, fazendo esse desenho a partir das demandas que são identificadas, com, inclusive, o apontamento, como vocês mesmos já colocaram, do acordo que a secretaria tem, do apoio que a secretaria faz à instituição, pela sessão de três professores para o atendimento na escolaridade. Vocês, então, acompanhem comigo, e aí, se for necessário, a gente vai trazendo também essa discussão para o âmbito do debate. Bom, é preciso a gente esclarecer que a educação, ela passou por diversos períodos na nossa história, e esses períodos mostram para a gente uma transformação da nossa sociedade para a proposta da educação, com entendimentos e paradigmas que vão fazendo com que a rede pública tenha que fazer uma transformação, que tenha que realmente se transformar, transformar o seu serviço, a oferta da formação dos professores e toda a conjuntura do atendimento no âmbito das escolas. Eu trago aqui para vocês uma reflexão, para vocês acompanharem conosco essa transformação que a educação viveu nos últimos tempos. Ali, a gente tem, no slide, uma escola, uma imagem de uma escola, dos anos 20 aos anos 60, que nos mostra a escola com uma condição de atendimento a algumas crianças. E a imagem nos mostra que essas crianças eram todas elas brancas, meninos, a gente não tinha nem inserção de meninas no processo educacional. Isso vem, ao longo dos anos, sendo transformado, e hoje a gente tem toda uma condição de atendimento à diversidade. Nesse contexto da escola dos anos 20 aos anos 60, a deficiência era invisível. A população não sabia quem eram as pessoas com deficiência, porque essas pessoas ficavam no interior de suas casas, sob o cuidado dos familiares. Nós tivemos, então, um movimento de luta a partir dos anos 40, e esse movimento de luta muito decorrente dos próprios familiares, das famílias dessas pessoas, em que traz para a cena educacional a condição de atendimento na escola desse público. Porque, naquela época, essas crianças não poderiam frequentar as escolas regulares. E, em razão, então, desse movimento de luta que foi vivido, algumas instituições, inclusive, foram criadas. Foram criadas por iniciativa da sociedade civil organizada. E nós tivemos, então, a partir disso, a criação das APAES, a criação das sociedades pestalose, a criação de várias instituições que faziam a oferta do atendimento. Nesse período, a gente tem, pela primeira vez, a educação especial configurando, na Lei de Letriz e Base da Educação Nacional. Na Lei 4.024, de 1961, a educação especial aparece, primeiramente, lá. Bom, isso por quê, gente? Porque, no período posterior, e aí a gente já está caminhando lá pelos anos 70 aos anos 80, a nossa escola, a escola pública, ainda era uma escola que fazia segregação, que não possibilitava a participação de todos os estudantes. E, no âmbito da educação, a gente tem uma discussão importante, no sentido de mostrar que essa escola era uma escola que permitia o acesso, mas que não permitia a conclusão. E que esses estudantes que entravam nessa escola, pelas próprias condições da organização e do funcionamento dessa escola, não tinham êxito no processo educacional e eram meio que escoados. E aí, no comparativo, a gente tem aí como se fosse realmente uma fábrica em que as pessoas eram formatadas, aqueles que tinham êxito saíam, como produto final, como controle de qualidade, mas muitos deles não tinham êxito e, por isso, precisavam de uma outra oferta educacional. A escola especial entra, então, na cena, nesse período, para responder a um processo educacional dessas crianças que eram realmente segregadas do processo educacional. E essa escola especial que foi se constituindo ao longo do tempo fazia uma oferta assistencialista. Ela se configurou principalmente como um espaço de cuidados, separada da rede regular de ensino, e se configurou principalmente como um lugar para onde se encaminhavam essas crianças que tinham um fracasso escolar. Está certo? Essa escola especial foi assim organizada, como espaço de assistência, como espaço de cuidados, e em que, principalmente, se configurava também como espaço de reabilitação. razão pela qual a escola especial tinha, e tem, até hoje, as que ainda funcionam, uma equipe multiprofissional, que tem outros atores do processo para atender a esses estudantes. Mas atendia por quê, gente? Porque, supostamente, esses estudantes que lá estavam, eles eram considerados pessoas que não tinham condição de receber o atendimento na via comum. E, também, pelo próprio processo cultural que foi vivenciado, de se acreditar que ele era um aluno, uma pessoa supostamente ineficiente, supostamente anormal, vamos colocar essa expressão, e que, por causa dessa anormalidade, teria, sim, que ser encaminhado para um outro espaço. Então, entender a lógica desse processo é importante para o movimento de luta que nós temos hoje. Porque o movimento de luta que nós temos hoje, ele não quer mais ver a pessoa com deficiência num universo paralelo. Ele quer, é isso que está no pressuposto da nossa diretriz política, isso que está no pressuposto da nossa legislação educacional. Tirar as crianças da invisibilidade, nós já conseguimos. Nós precisamos tirar as crianças agora do universo paralelo. E esse movimento está muito avançado. Eu tenho que dizer a vocês que ele está muito avançado. Por quê? Porque, a partir disso, nós temos hoje, e aí eu trago alguns dados para apresentar para vocês, a gente tem hoje toda uma construção da oferta, a organização da oferta do ensino nas escolas públicas, com uma nova configuração, com uma nova configuração de profissionais também, com uma nova configuração do currículo a ser desenvolvido, com uma nova configuração do processo de avaliação, com uma nova configuração da organização do ensino nas escolas, dos espaços das escolas. É muito importante a gente pensar sobre isso. Na rede estadual, então, eu trago aqui para vocês essa informação em relação aos dados da educação especial. Nós temos ali uma série histórica que vai mostrando para nós uma reversão na matrícula. Nós tínhamos antes uma matrícula maior nas escolas especiais e hoje a gente tem uma matrícula menor nas escolas especiais. E essa reversão das matrículas é que ocasiona, muitas vezes, a paralisação das atividades de algumas dessas escolas. O dado ali nos mostra que a gente teve uma diminuição de 23% na matrícula das escolas especiais e um aumento de 174% das matrículas na escola regular. Isso é importante a gente analisar, porque todas as matrículas nas escolas inclusivas, elas não são decorrentes das escolas especiais. Elas, com certeza, elas são a condição de inclusão de pessoas que não estavam no âmbito das escolas. Isso é muito significativo na análise da conjuntura atual. Aqui um dado que nos mostra, ali o vermelhinho, para vocês acompanharem, é o dado da matrícula na escola inclusiva e o azul na escola especial, que ainda existe no Estado. Ali, a gente tem o dado de matrícula por rede de ensino. E a gente vai, então, entender que a matrícula, ela é, o que está de vermelho, ela é a matrícula da educação inclusiva. E a segunda coluna é a matrícula nos municípios. A primeira coluna é a matrícula no Estado. E a terceira coluna, ali, é a matrícula na rede privada. E a gente vai ter, então, ainda na rede privada, um quantitativo importante dessas matrículas. A educação especial, então, hoje, ela tem essa configuração. E, por isso, nós organizamos uma condição da oferta de suporte aos estudantes que estão nas escolas. E hoje a gente tem uma configuração de profissionais nas escolas muito diferente do início desse processo. A gente tem aí uma oferta de profissionais intérpretes de Libras. A gente tem uma oferta de professores que funcionam como apoio na comunicação, na linguagem, na tecnologia assistiva. Ali, uma linha sempre ascendente, o número sempre aumenta, ano a ano. A gente tem uma oferta e uma organização nas escolas, nas salas de recursos. E essas salas de recursos como espaço de atendimento no outro turno da escolaridade, aos estudantes que são atendidos na rede, nas escolas comuns, na rede regular. Essa oferta de atendimento educacional especializado é, inclusive, também uma opção das instituições filantrópicas nessa organização. E a outra modalidade de profissionais, que são os guias intérpretes, são aqueles que acompanham o processo de escolarização dos alunos, que são surdos e cegos ao mesmo tempo. Com isso, também, há uma exigência de formação de professores especializados. Eu trago aqui números para mostrar a vocês que o Estado tem ofertado essas capacitações, não tanto na quantidade como gostaríamos, mas sempre com uma oferta crescente, ano a ano. E esse é o retrato da escola hoje. Aquela escola em que a gente tinha uma organização nunca com nunca, sem nenhuma possibilidade de participação dos estudantes com deficiência, hoje é a escola que a gente tem muito diferente. onde há essa condição de participação e onde nós trabalhamos com toda a orientação, com toda a discussão para essa mudança de cultura, para aquelas escolas terem realmente o respeito, trabalharem com respeito com todos, e com a capacitação, principalmente, com a formação continuada para a oferta do atendimento como os alunos precisam, de acordo com as necessidades específicas dos estudantes. Aqui, só para ilustrar, a equipe da Escola Estadual de Zé Bonifácio, em Poço Fundo, com o atendimento na inclusão de uma aluna com disfunção neuromotora. Isso é uma foto do arquivo da escola. para mostrar a vocês realmente que a rede está realmente se reorganizando. E, assim como esse exemplo, nós temos inúmeros outros que podem ser representados e que podem dizer para vocês desse empenho que a rede pública faz. Aqui, uma outra cena de uma escola estadual nossa, Arida Franca, aqui em Belo Horizonte, que tem estudantes surdos e que, por causa disso, há toda uma dinâmica do ensino da Libras e da aprendizagem da Libras por outros estudantes. É só uma motivação inicial para o nosso debate. E a gente está aqui à disposição. Nós ouvimos aqui atentamente as manifestações da Prefeitura Municipal, através da representante do Estado. Eu acho que nós criamos aí, entre as duas falas e a realidade da AME, um vácuo que precisa ser complementado. Ou seja, eu não consegui ainda visualizar uma atitude que nós possamos resolver a situação da AME perto daquilo que foi colocado e aquilo que nós buscamos para a AME. Então, eu vou facultar a palavra aos demais convidados, pela ordem... Dona Lúcia, quer complementar, Dona Lúcia? Ok. Eu vim falar pela Lúcia Dessa. Ok. Então, é o seguinte. A senhora Lúcia vai falar pela CDE. Lúcia Helena Santos Rodrigues, diretor de gestão de medidas socioeducativas em meio aberto e secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, representando Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Com muito prazer, Dona Lúcia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputado. Nossa secretária agradece o convite. E, só para localizar aqui, para as famílias e para os servidores da AME, nós também, na história recente do nosso país, depois da Constituição de 1988, várias políticas públicas foram organizadas, várias ofertas públicas, na verdade, que eram realizadas, elas foram organizadas na forma de políticas públicas, e essas políticas, hoje, elas têm um ordenamento legal, elas têm leis, elas têm regulações, elas têm regulações que vão dizer o que é atribuição da saúde, o que é atribuição da educação, o que é, hoje, atribuição da assistência social. Hoje, no ordenamento legal, a assistência social, ela é uma política de proteção social que se prima por organizar as suas ações de forma hierarquizada, ela é voltada para os territórios com maior índice de vulnerabilidade, nestes territórios, ela oferta serviços por meio de um equipamento conhecido como centro de referência da assistência social, que trabalha junto às famílias com maior índice de vulnerabilidade, esse índice de vulnerabilidade, ele é definido por um conjunto de indicadores, e estas famílias, o foco, o eixo da assistência social é a matricialidade familiar. Então, um dos grandes investimentos da assistência é procurar o fortalecimento das famílias para que as eventuais situações de vulnerabilidade e risco não comprometam a dinâmica familiar e não comprometam a relação entre os seus membros. Nesse sentido, a assistência social, ela se coloca no território, nas comunidades, como um locus de articulação da saúde, da educação, da rede que estiver instalada naquele território, e trabalha no sentido de potencializar, de otimizar o uso de todo esse investimento público ou privado que tiver naquela comunidade, a benefício das famílias e dos seus membros, obviamente. Então, nesse sentido, nós temos também uma articulação entre aqueles serviços que são ofertados lá na básica e os benefícios que são disponibilizados pela política nacional. Então, hoje eu acredito que todos os filhos das famílias que estão aqui, todos os membros, são beneficiários do benefício de prestação continuada, que é, na verdade, um salário mínimo que é concedido à pessoa com deficiência. Então, todo esse processo. Uma das ações do CRAS é tentar localizar no território situações em que famílias tenham entre seus membros alguém com deficiência e que ainda não seja beneficiado pelo BPC. Então, esse trabalho de localização, de visita, de acompanhamento, para detectar se aquelas pessoas com deficiência no território sofrem alguma situação de confinamento, de isolamento, de apartação social, isso é atribuição do CRAS. E é um serviço que é feito por meio de visitas domiciliares. Então, a lógica da assistência é a do fortalecimento das relações familiares, das relações comunitárias. Quando e se acontece a violação de direitos, seja da pessoa com deficiência, criança, adolescente, idoso, mulher, nós temos o segundo patamar hierarquizado da oferta de serviço, que é a proteção social especial, que aí são situações já de conflitos instalados que vão necessitar de um atendimento especializado. Esse atendimento se dá num equipamento também da assistência social, denominado CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Sempre com foco, com a ênfase no conceito da matricialidade sócio-familiar. Como vocês ouviram aqui, eu tenho 40 anos no campo da assistência, mas hoje eu respondo, por exemplo, pelo adolescente autor de ato infracional e pela criança e adolescente em situação de trabalho infantil. Então, na proteção social especial, nós dividimos em dois aspectos. Nós temos aquelas violações de direito em que nós vamos trabalhar para fortalecer o vínculo, para manter aquele indivíduo dentro da família. Mas nós também nos deparamos com situações em que esse vínculo já não existe mais, esse vínculo já se rompeu. Então, a assistência também cuida de ofertar o acolhimento institucional. Nós temos lá na Constituição que os responsáveis são família, comunidade e Estado. Então, se a família teve um problema, se a comunidade não conseguiu fazer esse fortalecimento, o Estado tem que entrar na oferta da proteção integral. Então, estas são aquelas situações das crianças que vão para abrigo institucional, idosos que vão para instituições de longa permanência. E nós temos hoje, na política, definido um outro equipamento, que são as residências inclusivas, que são espécies de casas-lares, que são ofertadas para crianças e adolescentes em geral, mas que são adequadas a pessoas com deficiência. Então, estas são as ofertas organizadas hoje dentro da política de assistência social e que são, então, que contemplam, então, a pessoa com deficiência. Nós temos, como já foi colocado aqui também, uma rede privada que oferta uma série de ações às pessoas, em suas diferentes condições. Então, os abrigos, normalmente, são entidades privadas, as ILPIs, na sua grande maioria, são entidades privadas. Os abrigos para adultos que trabalham com pessoas em situação de rua ou outras faixas etárias, também, muitas vezes, elas são financiadas pelo Estado, mas são geridas pela iniciativa privada. Então, nesse sentido, nós temos um compromisso, um compromisso, claro, tanto com a rede de administração direta pelo Estado, entendendo o Estado como municípios, ou o próprio Estado, porque ainda na história nós temos ainda algumas instituições nessa condição, mas o que se preconiza na política é que esse relacionamento das instituições seja com o município, por uma condição muito fácil de nós entendermos, o Estado está distante lá da realidade do município, para que o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação daquilo que está sendo ofertado ao usuário seja feito. Então, há adequação. Eu estive gestora até dezembro de um município grande daqui do Estado de Minas, e nós tínhamos lá o relacionamento com a rede que atende a pessoa com deficiência, mas que, historicamente, estas entidades, elas se organizaram e se identificaram em um vínculo com o Sistema Único de Assistência Social, ou seja, ofertando ações que estão tipificadas. Esse é um dos documentos da assistência social. Ela tipifica, ela define, ela descreve o que se caracteriza como uma oferta de assistência social, o que é aquilo que não está caracterizado na tipificação, ou é da saúde, ou é da educação. Então, essas entidades que hoje mantêm um relacionamento, seja no município ou seja no Estado, com a assistência social, elas estão cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social, o Quineias, e elas têm um registro nos conselhos municipais de assistência social. Eu não sei, não me foi informado em momento nenhum se a AME tem esse registro no Conselho de Assistência Social. Para que ela estabeleça qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal, ela vai precisar desse vínculo. E, quando é uma entidade que trabalha com crianças, ela tem que ter o duplo vínculo. Ela tem que ter o vínculo, o registro, no Conselho da Criança e do Adolescente, que é isso que determina a lei, e tem que ter o vínculo no Conselho Municipal da Assistência Social. Então, estes dois vínculos é que vão definir qual é a possibilidade dessa instituição ter acesso a recursos de uma ou de outra política. Eu queria deixar aqui bastante claro que existe, claro, uma preocupação muito grande da assistência social com a pessoa com deficiência. Recentemente, o Estado lançou um programa que tem o nome de Rede Cuidar. Eu trouxe, inclusive, aqui algumas cartilhas para que as pessoas compreendam bem como é que está organizado e que entendam que todas as nossas ações, elas são normatizadas pelos conselhos, ou pelo Conselho Municipal, ou pelo Conselho Estadual, ou pelo Conselho Nacional. Então, por exemplo, em relação ao repasse histórico dos recursos da antiga LBA, em muitos municípios, as decisões de como que esses recursos seriam partilhados passaram pelos conselhos municipais. São eles que discutem a partilha. O município presta contas daqueles recursos que ele utiliza na assistência social, trimestralmente ele tem que mandar para o Conselho. Anualmente, ele tem que apresentar um plano de aplicação dos recursos. Vários recursos que vêm do governo federal, eles já vêm, como a gente costuma brincar, carimbados, eles já vêm destinados. Alguns conselhos discutiram esses recursos que vinham da série que a gente chama de série histórica, ou seja, os remanescentes da época da LBA. Outros municípios mantiveram. Só que isto é deliberado em plenária no Conselho. E, à medida em que o Conselho delibera, aquilo vira uma norma a ser seguida pelo órgão do Executivo. Então, seria interessante que a AMA entendesse e visse como é que está a sua relação, se ela está caracterizada ou não como uma entidade do suas, porque a rede cuidar, o Conselho Estadual definiu critérios, definiu critérios de corte, criou-se um índice para definir, um indicador para definir aquilo que deveria ser apoiado, porque, como tem a legislação, as entidades têm que se reordenar, elas têm que se organizar de acordo com a legislação. Então, para avaliar as diferentes instituições que estavam no relacionamento com o Estado, foi criado esse indicador que avalia recursos humanos, que avalia infraestrutura, e uma outra instância que delibera a partilha do recurso, a divisão dos recursos, que a Câmara Intergestores existe na saúde, existe na assistência social, ela, então, a partir do indicador criado, que analisa cada instituição, qual é a sua condição hoje, como é que está a sua oferta de serviços frente à lei, ela, então, foi ranqueada para ver se ela entra nessa primeira etapa. Mas ela tem o objetivo, a rede cuidar, ela tem, sobretudo, do objetivo de adequar a oferta, de propiciar um apoio às instituições para que elas possam se reordenar frente à nova legislação. Mas as instituições que já estão incluídas nesse processo são aquelas que também já se definiram e têm o vínculo suas. Então, eu trago essas informações aqui a título de esclarecimento para que a equipe, então, da instituição possa se orientar, deputado, e possa avaliar em que ponto da caminhada que a AME se encontra. Muito obrigada pela atenção. Muito oportuna a fala da senhora Lúcia Helena, que veio, claro, contribuir muito também, assim como as demais, para o nosso debate. Eu quero passar a palavra ao senhor Leonardo Matos, que tem uma experiência muito grande, uma vivência, ex-vereador, ex-deputado federal, para aquilo que pôde observar e aquilo que nós podemos caminhar na solução desse problema. Com a palavra, Leonardo. Obrigado, presidente, deputado Duarte Peixir. Mais uma vez, eu retorno a essa comissão e, deputado, quero estender o cumprimento a todos os membros da mesa. Deputado, essa comissão, ela é muito respeitada, talvez pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e isso precisa continuar. Esse respeito à Assembleia Legislativa, sobretudo a essa comissão, o respeito aos seus componentes e a confiança na solução dos problemas, é fundamental. eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vieram aqui, assim como eu, não ficamos satisfeitos. Eu não estou satisfeito. Honestamente, acho que nós viemos aqui para resolver um problema, um problema muito grave, que é um verdadeiro abandono dessas crianças com deficiência e jovens com deficiência e um abandono dessas pessoas e entidades que se propuseram ao longo de 40, 50 anos e equacionar esse problema. Nós estamos diante de um problema grave. A família tem uma pessoa com dificuldade, que não aprende, que precisa de uma dedicação intensa de profissionais, técnicos, as entidades montam esse grupo. Aí vem Salamanca, na década de 90, para nós melhorar ainda mais esse tratamento, individualizar o tratamento dessas pessoas, vamos pôr mais gente dedicada ao trabalho com essas pessoas, vamos monitorar o trabalho dessas escolas, vamos, se possível, colocar essas crianças junto com as crianças não deficientes, porque tem uma socialização importante para elas. gente, o que se projetou lá em 92, hoje é uma caricatura, é uma caricatura, é um massacre, um massacre que as famílias que têm alguma pessoa com deficiência vêm sofrendo. Eu reconheço o trabalho importante da prefeitura, do governo do Estado, na socialização, mas tem condições, tem para famílias que preferem que os filhos estejam bem atendidos no AAMI. Assim como a AAMI, tem dezenas de entidades em Belo Horizonte que fecharam as portas. Nós estamos caminhando para isto, porque essas entidades de portas fechadas não incomodam. E o problema vai para a família que se sente cada vez mais desprotegidas pelo Estado, e se sentem mais desprotegidas pela sociedade. E aí agora o problema é meu, agora o problema é da família, que se dane. Eu não tenho mais um coletivo, uma instituição para me proteger, para proteger os meus direitos, os meus filhos, para me ajudar a cuidar dessas crianças. Agora, é claro que a matrícula nas escolas especiais diminuíram, elas estão proibidas. Ninguém pode fazer matrícula mais no São Rafael, ninguém pode fazer matrícula mais no Francisco Salles, ninguém pode fazer matrícula mais no Pestalozzi, ninguém pode fazer matrícula mais na AMI. Não pode, estão proibidos, é claro que nem diminuiu. Agora, essas matrículas estão sendo feitas em escolas regulares. Muito bom, muito bom que essas crianças estejam lá. mas não têm uma tensão devido a essas pessoas. As famílias não se sentem motivadas a retirarem as crianças e os filhos da escola AMI e outras para irem para a escola mais perto, que é o mais lógico, seria o melhor, a melhor coisa do mundo é eu colocar meu filho numa escola aqui, ao lado da minha casa, mas essa escola ao lado da minha casa não tem condições de receber meu filho. e aí é a sensação de impotência. A pior sensação numa sociedade moderna é a sensação de impotência. Então, a gente tem que tirar esse sentimento de impotência. Agora, vem aqui e fala, não, eu não sei do assunto. Claro que todo mundo sabe do assunto. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo, deputado, todo mundo sabe o que está acontecendo, que essas escolas estão sendo realmente retiradas do circuito para não gerarem problemas para o Estado, porque elas são mais caras. Oferecer ao menino atendimento fonoaudiológico, psicológico, de educação física e outros tantos é muito mais caro do que fazer uma régua e tratar todos igual. E aí vão ficando expelidos. Outro dia foi matéria de jornal, matéria de jornal. Os meninos foram para um cinema e ficou lá um da cadeirinha de roda lá com deficiência intelectual abandonado lá no corredor da escola, enquanto os outros iam. Agora, quantos são esses casos? Quem é que vai ter a responsabilidade efetiva de auxiliar essas famílias? Nós precisamos cobrar de alguém. Agora, esse discurso light, suave, nós estamos aumentando o número de meninos nas escolas regulares. Olha que lindo. Não é lindo. Não está lindo. Não está lindo porque essas pessoas estão de fora. Elas estão fora do sistema. E não vai ser discurso, e não vai ser tabela que vão colocá-las dentro do sistema. vai ser colocado dentro do sistema, deputado, é nós realmente atingirmos um por um. Essa situação é artesanal. Tratar dessas famílias, tratar dessas crianças é como um artesanato. Nós precisamos cuidar um por um. O que previu Salamanca em 1992. O mundo se reuniu para definir isso. e nós estamos fazendo como régua. Portanto, a confiança que nós temos nesta comissão precisa ser mantida. E ela vai ser mantida se realmente, se realmente o Estado despender um mínimo de investimento na qualidade escolar, educacional, ou clínica, ou de tratamento, o que esses meninos precisarem. O que esses meninos precisarem? O Estado tem que estar junto. Portanto, fica aqui a minha contribuição. Nós fizemos um projeto de lei e foi aprovado dando a escolha, a livre escolha para os pais ou responsáveis, qual a melhor escola para matricular os filhos deles. Municipal. Municipal, na Câmara. Lei municipal de Belo Horizonte. Essa lei não vem sendo cumprida. Parece que a grande maioria dessas crianças que são atendidas nas escolas no Belo Horizonte vem da região metropolitana. Eu queria que depois a AME nos desse uma orientação do perfil de onde vem as crianças atendidas na AME. Se elas vêm do município de Belo Horizonte, qual o percentual da região metropolitana. É muito importante nós termos esse dado para subsidiar o nosso debate. Presidente, eu só gostaria de concluir com a seguinte questão. Primeira coisa, eu preciso fazer uma homenagem ao ex-deputado João Batista Oliveira. Ele pediu para eu continuar o trabalho dele. Eu com muita dificuldade, porque eu não tenho a inteligência dele, não tenho a sensibilidade dele, não tenho a capacidade dele, mas eu tenho um compromisso com ele. vou seguir nesse compromisso. E chamo a atenção de vocês. Vocês viram ali que as matrículas nas escolas particulares, especiais, estão aumentando. Isso quer dizer, quem tem dinheiro, quem tem condições financeiras, vai lá e matrica o seu filho em uma escola especial, particular. Tudo bem. A AME, se quiser, ela vai fazer assim, agora, a partir de agora, a mensalidade do seu filho é R$ 3 mil por mês. Se quiser, bem, se não quiser, tchau, vai procurar o Estado. Aí a AME vai progredir, vai evoluir, vai ter muito aluno, vai ter muito dinheiro. Agora, se ela continuar lutando, pedindo, o Estado, vocês têm que olhar para essas crianças, vocês têm que olhar para os filhos das famílias menos abastadas do nosso Estado, aí a AME vai ter problema, vai ter solução de continuidade, vai sofrer sempre essa solução de continuidade. Então, é hora do Estado chamar para si essa resposta, sabe? Eu acho que seria ótimo se fosse através da Assembleia Legislativa. A gente chamasse o Estado, falar, daqui para frente, o Estado tem que participar do cuidado com os nossos filhos, porque lá na década de 80, quando nós fizemos a Constituição, em 88, a pessoa com deficiência, nós não tínhamos a maturidade daqueles militantes, porque é um movimento muito novo, nosso movimento data de 80, da década de 81, que foi o ano internacional. e na década, em 88, quando fomos fazer a nossa contribuição, nós não incumbimos a sociedade de cuidar de todos nós. Nós escrevemos nos artigos da Constituição que a sociedade vai cuidar apenas de alguns de nós. Esse foi o grande erro do nosso segmento, na minha ótica, e que esse erro precisa ser corrigido, e vai ser corrigido assim. A Assembleia Legislativa vai fazer uma retificação, uma retificação de tudo que nós produzimos, porque o foco é gerar, gerar confiança nas famílias daquilo que o Estado pode fazer por nós. muito obrigado. Eu, infelizmente, mais uma vez, tenho que me retirar. Eu tenho sempre compromisso às 11h30, e aí fica difícil para mim. Leonardo Matos é ex-vereador, ex-deputado federal, contribui muito com a pauta no Estado e no país, teve excelentes vitórias, e continua defendendo, e sempre com muita alegria recebemos o amigo, o companheiro aqui nos nossos debates. Seja sempre muito bem-vindo e obrigado. das pessoas que estão aqui e que gostariam de utilizar a palavra na contribuição do debate. A palavra está com os senhores. Leonardo, só arruma um microfone para mim, lembrando que o nome completo e a entidade a qual pertence. Eu trabalhei na AME como em adjunção no Estado, aposentei, trabalhei de carteira assinada e trabalhei dois anos como voluntária. Eu sou fonoaudióloga, meu nome é Maria José Teixeira. E o que eu tenho vivido, trabalhei também no ensino especial muitos anos e trabalhei no ensino regular e no ensino especial. O que eu tenho visto e conto de coisinha, não somos contra a inclusão, não sou contra a inclusão, porque tem criança que tem condição de serem incluídas e outras não têm condição de serem incluídas, muitas foram incluídas e as mães tiraram porque não tiveram condição de continuar lá, como autistas e outras deficiências. Então, eu acho que essas crianças, também as que estão incluídas, elas precisam de uma equipe de atendimento. Crianças que falam errado e escrevem errado. Então, na escola não tem uma fonoaudióloga no ensino regular. Precisam as crianças que têm problema de coordenação motora fina e grossa, não tem TO. As que têm dificuldade de locomoção, não tem fisioterapia. Então, essas crianças têm que ter esse atendimento, a parte pedagógica, com a psicopedagógica, para ter o acompanhamento que elas possam melhorar. Isso nas escolas regulares não é oferecido. Então, eu acho assim, as crianças que têm condição de serem incluídas, muito bem, tem que ser, e muitas que foram incluídas viram que não têm condição e saíram, e nós não estamos podendo recebê-las, porque não temos condição de... a escola, o prédio foi previamente construído para receber as crianças, temos muita demanda, muita lista de espera que nós estamos podendo receber. Não somos contra a inclusão, tem crianças que podem ser incluídas e outras não. Então, essas que não são, não têm condições de ser incluídas, tem que ter um lugar para elas. E para onde que elas vão? Elas não podem ser incluídas no pátio. Ah, foram incluídas, mas está lá, elas não estão na sala de aula. Outra coisa também, fui professora de crianças, crianças normais, de crianças especiais, alfabetizei surdos no deficiente auditivo no Pestaloz, que eu aposentei lá, e eu acho que essas crianças têm que ser, ter assistência, porque como que essas crianças vão ficar, que não tiveram condição de serem incluídas, vão ficar sem escola, o consenso tutelar dá de cima. Então, a gente tem que ver isso, essa situação. Lembrando, na fala da senhora, que amanhã, às 9h30, a comissão estará visitando o Pestalozzi, 9h30. Nós iremos fechar uma visita a todas as escolas e, no final, trazer o debate para cá com a realidade de cada uma, inclusive da AME, que nós já fomos, estamos fazendo audiência hoje, para poder colecionar tudo o que nós vimos, discutir e colecionar também as providências que vão ser tomadas, porque fazemos audiência pública, convidar aqui hoje, como vê a AME, as mães, os filhos, direção, e o assunto morrer aqui, significa que não adiantou ter chamado a comissão nem ter tentado buscar uma alternativa. Então, esse é o nosso objetivo e amanhã, às 9h30, nós estamos em Pestalozzi e quem se sentir convidado e puder comparecer conosco, aí o Leonardo, a senhora, que já conhece, e nos ajudar nesse olhar clínico, muito especial, para buscar tudo aquilo, nós precisamos conhecer a realidade de cada uma dessas escolas. E outra coisa também que eu acho, eu converso muito com colegas, professores que recebem em escola normal crianças com deficiência, elas, às vezes, se queixam, a gente não tem tanta condição de atendê-las, nós não somos preparadas, nós não somos especializadas, isso é fala delas, elas têm muita dificuldade. O que a senhora traz nesse momento é muito importante, porque nós sabemos que existe um conjunto de alunos com deficiência e uma grande maioria, talvez, esteja sendo possível você colocá-los, integrar uma escola regular, mas esse outro grupo vai ficar século, ele não vai ter o atendimento, porque o atendimento tem que ser mais do que especial, são diversos profissionais e, como disse o Leonardo, isso custa caro mesmo, porque uma atenção especial custa caro. E se as escolas, como a AME, fechar suas portas, esse grupo, que é considerável, vão ficar dentro de casa com os pais sem nenhum tipo de atendimento, ou se quiserem, como nós temos o Senza em Betim, que custa aproximadamente entre seis, sete, até doze mil reais por mês, lá no Senza, nós fizemos uma visita lá, tem alunos lá matriculados, crianças, adultos, que custa até doze mil por mês e que tem uma família que nós estamos até ajudando na defensoria pública, porque estão vendendo a casa de morada para poder pagar a escola do filho que está lá. As irmãs resolveram agora, estão devendo quase cem mil reais, e aí não tem como. E se essa família vender a casa interna, mas e família que não dispõe nenhum patrimônio para poder atender seus filhos? Então, é uma garantia que essas escolas propiciam às famílias e às pessoas com deficiência. Fechar as portas significa quebrar o horizonte, cortar o horizonte dessas pessoas e ter uma vida digna. Regina, você gostaria? Pode puxar o microfone. Eu vou continuar depois com a palavra aqui. Eu posso só dar um esclarecimento? Claro, por favor. Em relação à fala do deputado... Isso. Leonardo Matos. É importante esclarecer a vocês que a matrícula nas escolas especiais estaduais não está encerrada. A via de acesso às famílias, a rota de indicação dessas demandas é que mudou. Nós queremos tratar essa demanda como nós tratamos a demanda de estudantes para a rede estadual na via correta. Porque antes, como é que era? Os pais ficavam sabendo, alguém dizia, não, procura a escola tal, procura a escola tal, de forma desalinhada com a política do plano de atendimento anual. Então, o que nós reorientamos, o que está estabelecido nas diretrizes do plano de atendimento na rede estadual, é que a primeira matrícula na rede pública é feita via cadastro. Se ele já está sendo atendido por alguma escola, e se essa escola não é uma escola pública, o pai tem que solicitar a matrícula via cadastro. Se ele perdeu o momento de solicitar essa vaga, ele vai procurar em Belo Horizonte, a regional da prefeitura ou nos outros municípios, as regionais responsáveis pelo atendimento. E, na rede estadual, caso seja necessário, procurar a superintendência regional de ensino. Essa demanda, ela precisa ser tratada na rede estadual. Porque, se nós trabalhamos com um plano de atendimento, exatamente, nós precisamos trabalhar com um plano de atendimento exatamente para saber quais são as condições que as escolas precisam ter para a oferta dessa educação. A primeira matrícula, nós seguimos o preceito constitucional da LDB, a prioridade da matrícula é na rede regular, nas escolas regulares, então, ele recebe a indicação da escola regular, mas ele pode rever isso nessa procura aos postos de atendimento, conforme eu já indiquei. Então, não é vedado, mas a gente está tratando isso de forma mais ordenada, para exatamente qualificar melhor esse atendimento. Ok. O senhor que pediu a palavra, por favor, o nome completo e o cargo, por favor. Eu estava despedindo de honrado. outro fisioterapeuta. Então, senhor deputado, eu queria fazer umas pequenas considerações aqui entre a prática e a teoria da realidade da pessoa com necessidade especial. Inclusive, quero até sugerir à comissão, porque eu estou vendo ali, direito de pessoas com deficiência. No meu modo de entender, a deficiência é a teoria, são as ideologias que existem nesse país como um todo. São crianças com necessidades especiais. Então, eu vejo um discurso de quase todo deficiente, deficiente. Então, seriam as necessidades especiais. Por que eu digo isso? Se a gente pegar a encefalopatia crônica não progressiva, que é o antigo paralisia cerebral, a síndrome de Down, o autismo, nós vamos encontrar, senhor deputado, vários matismos, várias complexidades. Então, não seria fácil para mim fazer uma foto dele na frente do computador. E seria difícil para mim fazer ali. Tem crianças que vão para a sala de aula, elas fazem a necessidade fisiológica, o xixi e o cocô na fralda. E uma professora com 50 alunos, como é que é? Ela vai numa boa, troca aquilo ali dentro da sala, para tudo? Porque eu tenho, inclusive, relatos de pessoas que estudam no Magno, no Colégio Magno, que aí tira o público fora, que eles me falaram o seguinte, além de, são pais, crianças com necessidades especiais, até surgiram, talvez, fazer comissão de defesa da pessoa com necessidade especial, porque não é deficiente. Deficientes são as leis, deficientes são as ideologias, deficientes é a teoria, a prática é outra realidade. Então, o que eles me contam? Poxa, eu chego ali, eu pago a mensalidade do Magno, mas eu pago outra mensalidade para ter um ajudante do lado. Em colégio particular, Magno, eu tenho essa, e inclusive, pode até pegar o relato dela aqui também, essa criança aqui, se é que eu estiver errado, você me corrige, foi levada para estudar à noite, sim. Fala aí, completa essa fala minha, vai. O nome completo, por favor. É Rosélia das Graças Ferreira, eu sou a mãe da Nardelli, ela tem 20 anos, ela está na AME desde 5 a 6 anos, Lurdinho? 3. 3? Então, assim, eu tenho todos os documentos da Nardelli de quando ela nasceu até o momento. O que acontece? Eu nem sei como eu cheguei até a AME, mas cheguei lá, na época, o endereço era... O hospital militar, pesadelo de cirurgia, pediu, carecidamente, os cirurgiões para que nós atendiam. É, pessoas de lá que me encaminhou para lá. Então, assim, eu estava muito, assim, traumatizada pelo que aconteceu com a minha filha, então, eu fui encaminhada para lá. E a AME, até hoje, é ela que me acompanhou de tudo que eu passei desde quando foi para lá até agora. o que acontece? Lá na regional, falaram que eu tinha assinado um documento pedindo para a Nardelli para a escola regular. Eu não lembro que eu assinei esse documento, eu não lembro, mas a Nardelli, eles fizeram um documento compulsório para ela ir para a escola regular. Realmente, vou pegar um pouco da palavra do deputado, do deputado, do deputado, dela e dele. é bonito sim lá dentro da escola, mas só quem vive a situação de mãe que tem um filho especial é a gente. Por quê? Porque eles colocam uma estagiária lá de 20 e poucos anos que não sabe praticamente nada da vida, muito menos de uma criança normal, muito menos de uma criança especial, não sabe nem empurrar uma cadeira. Então, assim, eu trabalhava na época no hospital Raul Soares, na psiquiatria, e eu tive que mudar minha rotina de vida toda por causa dessa inclusão. Aí eu tive que conversar com meu chefe para eu poder passar para a noite e isso aí virou um tumulto com as demais colegas, porque as pessoas que estão de fora não entendem a situação da gente, acham que a gente quer ser beneficiada, mas não é. Então, eu cheguei e conversei com o meu chefe, ele foi e falou, a gente vai ver se consegue uma vaga para você à noite. Aí eu fui para a noite. Aí a Nardelli foi para essa escola, perto de casa, sim, é muito bom perto de casa. Enquanto lá na AME a gente tem... Qual que é o bairro que a senhora mora? No Belmonte, eu esqueci o nome da escola, mas é bem perto. E aí essa profissional me acompanhou até na escola, apresentou a Nardelli para os alunos, os alunos receberam a Nardelli bem, mas enquanto o profissional estava ali. Porque eu vivi uma situação de na hora do recreio eu vi os alunos se juntando, um aluno chamando os outros e fizeram uma roda em volta dela. E começou a rir dela. Então, isso para mim me matou, assim, aos poucos ali. E ninguém estava ali para me dar um apoio. Sabe? Eu vi assistir essa cena. Então, assim, a minha filha, eu sei, eles sabem, ela sai da AME em paz, ela dorme bem. Enquanto ela estava lá na escola, eu saía lá do hospital seis horas da manhã, como estou falando com o senhor, tive esse problema lá com as colegas, que algumas colegas eu não entendia a situação, e vinha para o Goiânia, para o barco Goiânia, para buscar ela, porque a minha irmã olhava ela para mim à noite, e eu pegava ela de manhã e a escola falava assim, mãe, a gente tem que cumprir ordem, ela vai ficar pelo menos três horas na escola. Aí, eu saía depressa lá do hospital, estava na casa da minha irmã, ia para a escola, entregava ela lá, mas eu não largava ela, eu ficava sentada lá, porque na hora do recreio, como que eu ia confiar numa pessoa estagiária para dar uma alimentação para ela? Não é qualquer comida que ela pode comer, é tudo liquidificada ou batida. Aí, me levaram lá na cozinha e falaram, mãe, aqui tem a comida para a Nardelli assim, 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 tem, bonitinho a comida lá, mas quem vai servir ela? Não sabe? Ela já engasgou, ela já engasgou, e ela engasga, e a Nardelli tem anos, anos, que ela não vai para o hospital, só vai para controle, e ela faz o acompanhamento no hospital militar, já recebeu alta do hospital Sara com 18 anos, mas deixou entreaberto lá para mim, e foi quando deu alta para ela, parece que tirou o chão dos meus pés. É que nem no dia que a prefeitura fez comigo, para ela sair da AMA e ir para a escola regular. então, assim, no dia que eu cheguei lá, não tinha rampa, aí eu vi a estagiária fazendo assim, com a cadeira. Eu sou mãe, quem sabe empurrar a cadeira que entende, eu vi ela fazendo assim, porque não tinha rampa na sala, não tinha, ela fez assim, eu fiquei doida, ela falou, não, não vou aceitar, eu vou... o perigo da cadeira tombar e a criança cair. Então, assim, eu faço assim, olha, é o jeito correto. Coisas mínimas. Entendeu? Porque ninguém dá valor, é só quem tem e está dentro da situação que sabe. Então, eu vi essa criança rindo da minha filha, e a minha filha não é palhaça de ninguém, ela não é nenhum monstro, sabe? E aí, uma das profissionais virou para mim e falou comigo assim, mãe, o que a gente tem que fazer com a Nardelli? O pessoal lá não está preparado para isso, se está preparado hoje, eu não sei, mas na época não estava preparado, não tinha nem o fraudário, como que essa menina ia trocar a minha filha? Ela tem uma luxação, tem muita gente que não sabe o que é uma luxação, então, assim, se abrir a perna dela de uma vez, vai quebrar, entendeu? Então, assim, estava sendo muito desgastante para mim, ela ficava irritada, cansada, e não dormia de noite, sabe? E eu ficava, assim, mal no serviço, porque eu ficava preocupada com ela na casa da minha irmã, que não deixava a minha irmã também dormir, e não tinha evolução nenhuma. Eu ficava lá na escola, lá, e via minha filha cansada, né, de não ter dormido de noite, ia ter que acordar cedo, dar medicação, alimentar a corrente para poder ir para a escola, só para fazer a visão, para mostrar que está inclusa. Aí, eu pegava ela lá, já cansada, ficava três horas sentada. O Simão não tem noção o que é ficar três horas sentada, a gente levanta, espicha e ela, sabe? Então, as crianças lá estavam aprendendo, a professora ganhando dela, a estagiária também ganhando dela, e minha filha estava sendo beneficiada em quê? Já estava trazendo mal para a saúde dela, e para mim também. Hoje, eu faço tratamento psicológico, porque, assim, todo mundo tem problema, só que a pressão que eu vivi no decorrer da vida dela até hoje foi demais. Inclusive, já tem dois meses assistente social, foi bater lá na minha porta. Ela já estava com o pé para entrar para dentro de casa, tipo assim, me querer, me pegar de surpresa dentro de casa, sabe? Qual o objetivo? Objetivo para saber se ela está inclusa na escola, não perguntou em momento nenhum, se ela tem benefício, só perguntou se ela estava inclusa em alguma coisa, ou inclusa no quê, por exemplo? Se eu saio com ela, eu virei para ela, por exemplo, você quer saber o quê? Se a senhora vai pelo menos em uma igreja, eu vou, quando eu tenho condição, que hoje, no momento, eu não estou tendo condição, quando eu estou desempregada, ela vai para a praia, a minha filha não é escondida, todo mundo sabe que eu não escondo ela de ninguém, o que eu puder fazer para ela, eu faço, eu só não vou aceitar ninguém pisar nela, ela ficar rindo dela e deixar querer usar ela para fazer de marionete, eu não vou aceitar, porque não é fácil, é só a gente que sabe, entendeu? Então, assim, eu fui indicada para ir para a pai também lá de Sabará, fui, fui falado para mim lá que lá não era um lugar para ela ser atendida lá, e isso quando eu estava, eu estava bem mais nova, então, eu não entendia, aí eu fui na AME também, já estava lá na AME, aí falei isso para eles, aí aconteceu isso tudo comigo, aí eles vão, me levam, mandam lá para o João, a escola João Moreira. Amelina Salles, Minaslândia. É, aí eu tive que subir um morro com ela, cheguei lá, aí eles vieram me apresentar à escola, toda limpinha, ônibus, tudo limpinho, mas aqui, o que eles iam oferecer para a minha filha, é o que ela precisa, lá não tem, e hoje, o que é que ela precisa? É de uma terapia e hidroterapia, é de fazer trabalho com ela dentro d'água, que é onde ela demonstra que ela está bem. Então, eu fiz esse treinamento lá no Sara por uma semana na piscina, aprendi alguns exercícios para dar continuidade durante a semana lá em casa com ela, e eles não entendem isso, mas quer que ela fique na escola. Aí chegou uma certa data que falou comigo, se ela não ficasse de dia, que ia chegar a idade, que ela ia ir para a noite, entendeu? Aí, no dia que falou que ela ia para a noite, eu fiquei quase doida, não foi, Marilda? Ir para uma noite com uma criança dessa, se eu tenho que ver escola de noite, eu não via lá, fino de cocaína, de maconha, sabe? Então, é só a gente que é mãe que sabe, igual a profissional chegou lá e disse, mãe, como que a gente pega nela para poder colocar ela sentada? Como lá não tinha estrutura, a falou que ia trazer um puff da casa dela, olha para se eu ver a minha cabeça como que ia ficar, sabe? Então, aí eu tirei por conta própria, entrei na justiça, entrei na justiça e parece que está na justiça entreaberta até hoje, aí até hoje eles não voltaram para me perturbar, mas não, mas eu já avisei para essa técnica do serviço social que foi lá em casa, eu falei com ela, se vocês estão vindo aqui para querer sondar alguma coisa de mim para entrar comigo na justiça, eu tenho todos os laudos aqui e você pode marcar o dia e a data de você vir aqui que eu fico o dia todo com vocês vindo de data para mostrar tudo da minha filha, que a minha filha faz o tratamento. Ela está com 20 anos? Fez 20, dia 21. E atualmente ela está frequentando a AME? Na AME, ela sai na ANA. E antes da AME, qual foi a última escola que ela frequentou? Ela, desde quando ela saiu lá do hospital militar? Mais perto. Desde quando ela saiu do hospital militar? A senhora levou ela para uma determinada escola que a senhora falou, que ela teve alguns dias que ocorreu esse fato das crianças estarem em volta dela. Essa escola foi uma tentativa de inclusão, a senhora matriculou nessa escola e retornou para a AME. Voltei para a AME. E voltou para a AME há quanto tempo, aproximadamente? Já tem quantos? Já tem uns dois, quatro? Já tem uns quatro anos. Já tem uns quatro anos. É, porque elas matricularam ela na quinta série. Na época ela estava com 12 anos. Ela já era de quinta série. Ok. Ok. Sabe? Muito bem. Aí foi isso. Aí da escola lá, João Moreira, eles me fizeram assinar um termo de responsabilidade lá que eu não ia deixá-la lá mesmo. João Moreira Salles. Aqui. É complicado, porque a minha mãe é idosa. Como que a minha mãe ia empurrar uma cadeira de rodas para colocar no ônibus? Realmente, lá na rua, lá tem uma criança que é especial. E eu vejo, o motorista vai direitinho, coloca o menino dentro do ônibus. Mas na hora que ele sai com o ônibus, a monitora, eu não sei se é uma que tem lá para cuidar daquele tanto de criança que tem lá exagerante lá dentro, eu não sei. Mas eu vejo o menino como que fica lá, ele fica de cabeça assim, enquanto ela fica conversando lá com o motorista. E eu ficava me vendo, a minha filha, naquela cena, me friagem, sabe, indo debaixo de chuva, frio, para essa escola. Para quê? Ela não enxerga, ela não tem coordenação motora, porque se ela tivesse enxergada, eu estava lutando para ela ficar na escola, na AME. Por tudo que a AME oferece, a senhora gostaria que ela permanecesse sendo atendida na AME. Na AME. Ok. Na AME. Ele quer falar do seu lado? Eu queria, só para encerrar a fala, então... Ele do seu lado... Do seu lado. O Dudu. Ele quer falar, o Dudu? Você quer falar, Dudu? Chega o microfone, segura o pé, por favor. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Eduardo Martins Carvalho. É desde que eu estou na AME e não sou fácil, porque quando eu era melhor, eu não é dado o apoio a isso. Já trata de mim e a minha voz e a minha ação. Eu estou atendendo e a voz que eu estou lendo hoje. Está lendo hoje. É graças a AME. Graças a AME, né? E a ação de mim e a minha ação de mim. Agora eu posso supor uma coisa se não se passe a risco e se eu saía a risco hoje. Estou bem. Se não tivesse a escola, eu não estarei aqui hoje, sabendo escrever e ler. E a professora dele. é muito difícil. Muito difícil. Estou adentro de uma escola normal cheia de alunos. Uma escola regular cheia de alunos, que é difícil. Então, nós como ir a fazer por a gente é por isso que eu penso que não pode acabar de dentro de o por ali fora e peguei as e ali as eu dou medalha de ouro. Medalha de ouro? Ganhou? De bocha? De bocha? Aprendeu lá na AME também? Uhum. É? As crianças jogam lá no intervalo, eu estive lá e... É? De superar a 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 stream hoje é só pra vocês ver é só isso. Muito bem, muito bem. Uma salva de palma pra ele. Ah. É o Dudu, medalha de ouro. a professora que ensinou a lê, não é? muito bem. Poderia usar a palavra só um minuto? Para que todos aqui dentro saibam, esta aqui é a Sônia, que é a professora dele, voluntária, importante dizer isso, trabalha de graça para a instituição há quatro anos. Ela era professora do Estado e da Prefeitura, aposentou e está lá. Continuou dentro da AME e veio ensinando esse garoto. A dona Sônia Queiroz Hermenegilda, professora voluntária, tem a palavra. Bom dia a todos. Eu comecei na AME em 1969, com carteira assinada, depois passei no concurso da Prefeitura, fiquei lá, me tiraram, mandaram para pai, não sei onde, aí eu fiquei como voluntária, já aposentei e continuo. Ele e muitos meninos. Dudu chegou na AME com três anos, não é, Dudu? A avó, o anjo de guarda, a avó dele, lá atrás, levanta a mão aí, dona Marta, carrega para todo lado. Dudu era todo molinho, não falava, acho que já não tinha esperança de nada. E Dudu foi melhorando com o tratamento, com o trabalho, de fisioterapia, terapia ocupacional, com o fono. Hoje ele fala. Ele não conseguia escrever, ele ditava. Aí eu escrevia. Ele escreveu vários livrinhos, tem vários, que nós ajeitamos lá, não é, Dudu? Vários, o mental muito bom, mas acontece que a parte de escrita estava difícil. Então, houve uma teóra, o fisioterapeuta, a gente, assim, montamos um lápis pesadão. Dudu, esse mês, agora, começou a escrever o nome. Agora. O modelo lápis é esse que está com a senhora? É. Ah, muito bem. Isso aqui foi feito num... Cabeças nossas, não é, Lurdinha? É criação da Anne. Ah, que maravilha. Aqui, com isso, que ele precisa de muito... Ele está escrevendo o nome, não é, Dudu? Ele sabe escrever tudo. Ele dita, sabe perfeitamente, lê, interpreta, chegou à quarta série, agora, usar a mão. Mas aqui, a gente tem que estar do lado, não é, Dudu? Então, gente, claro, a gente não é contra a inclusão. Inclusão é muito bom, maravilhoso. Mas tem uma grande maioria que não dá conta mesmo. O caso dele, aquela menina, Nardelli, o que ela está fazendo numa escola noturna? Meu filho, levanta a mão aí, Marcia, estudou lá, não conseguiu em escola regular, ele tirou a quarta série na AME. Então, a gratidão da gente é muito grande. E essas escolas têm que continuar, não pode parar, não. Numa escola regular, não tem como atender Nardelli, Dudu, sentar uma pessoa do lado. Eu precisava de um dado aqui. Qual a faixa etária média das crianças atendidas na AME? A faixa etária média. Hoje, respondendo o microfone, por favor, para mim, o microfone está aí? Qual a faixa etária hoje? Hoje, a gente tem crianças de três, quatro anos, oito, que a gente está recebendo algumas crianças maiores, que os pais estão procurando. Então, tem na faixa de 20, 25, de zero não tem, mas já tivemos, crianças de zero a três anos. Perfeito. Ok, Marilda. Um exemplo. O Ricardo Cadu, ele entrou lá com seis meses de idade. Seis meses. Está lá até hoje. Ricardo. Muito bem. Temos mais exemplos. O André, o menino que foi alfabetizado lá, hoje está bem na sociedade. Entrou com quantos anos o André? O André entrou na faixa de uns cinco anos. Cinco anos, André? É, mais ou menos. Hoje está alfabetizado. É um ex-clarete nosso, hoje está na sociedade, trabalhando e está bem. Muito bem. Foi alfabetizado lá. Muito bem. O microfone sem fio para o Gleison, por favor. O nome completo, Gleison, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Gleison Pérez de Araújo, auxiliar de serviços gerais. Fui alfabetizado pela AME. Entrei ali com pequenas dificuldades de aprendizagem de ler. Fui alfabetizado por profissionais do estudo, que são as categorias que estão aqui hoje, que ensinam as crianças portadoras de necessidades especiais. Porque lá fora eu não consegui aprender a ler nem escrever. E pela AME, eu consegui aprender a ler e escrever. E hoje estou trabalhando lá na casa, ganhando menos que o salário mínimo, por amor, as crianças ali. Por eu ali, para ajudar em prol dessa criança. Porque a dificuldade lá fora, na escola normal, como é que aceita uma criança dessa lá fora? Lá não tem um técnico profissional para mexer com uma criança dessa. Eles enxergam o lado totalmente diferente. Nós tivemos casos onde eu disse para trás, e não sei se ele teve repercussão na mídia, todos podem ver, de um cadernante num negócio de arte, de teatro, que foi barrado pela sociedade. Isso causou muita polêmica. Então, eles não têm a co-pultura de receber uma criança com um cadernante lá fora. Entendeu? Eu trabalho lá com eles há tantos anos, acompanhando a dificuldade da AME. A AME vem frequentando diversas dificuldades. Ela foi fundada desde 1969. E essa dificuldade vem acompanhando-lhes muito. Eles são mantidos lá por bazares, festas juninas e lojas de artesanato que é feito pelas mães para manter a entidade. E uma pequena ajuda dos pais, que são salariados, que pagam a verba lá de 50 reais para manter o seu filho naquela instituição. E o mais eu agradeço ao Pornado e um bom dia. Nós é que agradecemos. Eu pergunto, por favor, passa o microfone sem fio para o lado de lá, por favor, para... Por favor. Quando o Gleison era criança, eu era fono dele, ele falava tudo errado. Quando o Extra veio para Belo Horizonte, ele tirou o primeiro lugar numa redação. Teve um concurso e eu pus que ele fizesse... Ele tirou o primeiro lugar na redação. Muito bem. Linda a história. Sucesso, viu? O nome completo, por favor. Eu sou Maria de Lourdes, mãe do Ricardo. O Ricardo chegou lá com seis meses. E isso até hoje. É desse jeito, eu vou continuar chorando até o final. O Ricardo não fazia nada e simplesmente falaram que o Ricardo ficava vegetando em cima de uma cama. O Ricardo nasceu com problemas oriundos de uma má cesárea. Dela AMB, com Soninha, Maria José, Lurdinha, Raquel e várias outras pessoas. O Ricardo hoje chegou nesse estado, mas ele já teve muito melhor, porque o Ricardo hoje tem diabetes e se ele estivesse hoje numa outra escola, ele já teria morrido. Por quê? Lá todo mundo cuida. Se alguém for dar uma bala para o Ricardo, que ele não pode... E ele não sabe falar, não. Lógico, gosta de comer. Todo mundo... Varre um chão que você é capaz de comer do chão, de tão bem varrir. São certos detalhes que ele faz. E aí a gente fala. Como que uma criança dessa, que está aqui quietinha até agora, você não vê falando nada, se pedir ele para poder fazer qualquer coisa ele faz, mas ele é incapaz de levantar sozinho, porque ele ainda tem a marcha bem lenta, para poder fazer alguma coisa. Em outra escola, o menino já teria derrubado, já teria corrido do lado dele, e ninguém olha isso dentro da escola. Já foi, já foi da MR, o Ricardo já foi num monte de lugar. Perdi até a conta de quantas escolas o Ricardo fez. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos. Normalmente, eu fui a fone dele. Eu vi para a mãe, para falar com a mãe dele, ele quer atender quem é ele, fala direitinho, pergunta para mim o que eu estou fazendo, eu pergunto a ele o que ele faz, se ele está comendo muito, porque ele gosta muito. Então, ele dá todas as informações por telefone. Ok. Dona Sônia, a senhora gostaria de terminar a fala? Só fechar isso, que, claro, tem a inclusão, tudo bem, mas são muitos casos que precisam realmente dessa atenção especial, de sentar perto, de segurar na mão, de ser, aí se caminhar, né, Edu? E, às vezes, vão... Dudu está com 24 anos. Então, agora que ele está conseguindo pegar trabalho da... trabalho do fisioterapeuta, da gente na sala, ele está conseguindo pegar e escrever o nome. Fora que ele já lê e escreve, assim, ditando tudo, né, Edu? Então, isso anima a gente a continuar. Não pode parar um trabalho desse, não, gente. Tem muitos Dudus por aí, muitas Nardegues, não é? Com certeza. Precisando de uma chance. Ô, senhor, que lá na escola... Só um minutinho, Dona Sônia. Lá na escola, uma profissional da educação chegou para mim e falou assim, mãe, ela sente dor? Uma profissional perguntou se ela sente dor. O que ela é? Se ela não sente dor. E ela sabe reagir quando sente dor. Entendeu? Então, na hora que essa mulher da educação falou isso para mim, aí que eu fiquei com mais medo ainda da escola. Isso não é coisa de uma pessoa perguntar. No fundo, a senhora faz uma situação, uma preocupação de que a escola regular não teria os profissionais adequados para atender a filha de acordo com a deficiência. Também. Não tem, em nenhum aspecto. Não. Porque as que já foram tentadas, que a senhora foi. E na AME a senhora encontrou todo esse apoio. Encontrei todo o amparo, todo. E ela demonstra isso. É uma pauta para nós, depois discutirmos aqui, a condição das escolas para fazer inclusão e receber essas crianças. Dona Sônia, para a senhora concluir. É só isso, gente. Pelo amor de Deus, dá um jeito da nossa escola e outros tiverem continuar, porque tem muita criança precisando. Isso. A senhora está com quantos anos de trabalho? Eu vou fazer 70 anos. Entrei para lá com 20. Então, a senhora tem 50 anos de trabalho. 50 anos. E está pedindo para não deixar fechar a AME, não é isso? De jeito nenhum. Não pode, gente. No final... Meu filho estudou lá, hoje já trabalha, ela vem em casa. A senhora Ana Regina, que representa a Secretaria de Estado de Educação, ela tem um horário definido para poder fazer um tratamento. E ela tem consulta marcada. Ela vai poder estar conosco até ao meio-dia. É nosso desejo que também ouvimos a ela um relato dela, do que ela ouviu, porque, primeiro, porque, se a Ana Regina tiver que sair e a fala dela não ficar aqui consignada no final, o que é muito importante, da Secretaria de Estado de Educação, então, eu pediria que aqui ainda quem quer falar, para nós ouvirmos o nome completo do aluno. Por favor, passe o microfone. O nome completo. Bom dia. Meu nome é André Pereira Costa. Lembrando aqui que, se eu cheguei na AME, foi porque eu fui mandado de uma escola... Estadual. Escola estadual para... Regular. Isso. A própria professora me encaminhou, porque ela falou, se eu tenho 14 alunos, eu não posso tirar a atenção de 13 para ficar tomando conta só de um. E, nesse tempo, a minha mãe estava muito desesperada também, porque ela não sabia o que fazer. E ela lembra até hoje, ela sempre fala comigo, André, eu tenho a Dona Ivone como uma mãe, porque, no meu momento mais difícil que eu tive com você, foi ela que esteve do meu lado. E eu também, assim, se hoje eu sei ler, escrever, graças a Deus estou concluindo o terceiro ano, eu tenho que agradecer a Dona Ivone, que se dedicou muito a mim e a todos os meus professores e diretores que me ajudaram na formação de quem eu sou hoje. Ajudaram, eu considero que eles ajudaram a minha mãe a me criar. E eu tenho muita gratidão por essa escola, essa escola é muito importante para mim, e eu vou defendê-la até o quanto eu puder, porque eu sou muito grato a tudo que esses professores fizeram por mim. E queria deixar um agradecimento aqui aos professores, a diretora, e... Como eu falava, o presidente do Eja não ficou satisfeito porque ele viu que não aprendeu, e agora ele continua estudando para aprender mais. Isso. Muito bem. Eu gostaria de muito te agradecer, Dona Ivone, a oportunidade. A Dona Ivone é que está aqui à minha esquerda, a primeira diretora da AMI, está até hoje colaborando, está aqui do meu lado, que é de parabéns pelo depoimento, Dona Ivone. Pois não, o nome completo, por favor. Bom dia, senhoras e senhoras. Meu nome é Creusa Alves Pereira. Eu tenho a minha neta, que está lá na escola, foi muito bem acolhida lá. Ela ficava na escola, eu paguei a escola particular para ela, ela sofria bullying demais, eu se pintava com ela, e escola em cruza não funcionou para ela também. Ela é uma menina que tem déficit de atenção, e ela está fazendo 15 anos, agora está cumprindo o terceiro ano. Então, fui muito bem recebida na escola, só pela equipe. Dou os parabéns para Dona Ivone, uma senhora de 92 anos, que é um exemplo de vida, lutando por uma escola igual ela faz. Então, fui muito bem acolhida lá, a Marilda, a Raquel, todos os professores que estão aqui. Então, se ela não quer sair da escola, ela não tem vontade de ir para outra escola, porque eles riam dela, chamavam ela de Maria Ombro, porque ela gosta da cabela amarrada. Então, ela sofreu, tem uns que ainda tem sacanagem, mandou um retrato nu, e deu meu celular para ela. Então, assim, a menina é muito retraída, sabe? Eu sou avó dela, a mãe dela é separada do pai, então ela mora comigo, eu que cuido dela. Então, se eu quero lutar muito pela escola, eu tento ajuda para a escola, eu peço, assim, a ajuda para a pessoa que quer ser padrinhos lá, para ajudar. O que eu posso fazer para a escola, eu faço. E o que depender de mim, eu vou continuar fazendo, porque tem muitos meninos lá que precisam ter mais do que minha neta, gente. Não é fácil, é o que ela falou aí. O filho da gente sofre bule, é muito triste, gente. Sabe? Porque nós todos somos seres humanos, tem que ter o respeito. Então, quando eles falam assim, a inclusão não exige tanto, porque os meninos não são bem olhados, que eu vi isso lá na escola, que ela estudava também, eu moro no bairro Tupi, sabe? Então, assim, o pouco que eu pago, é pouco o que eu pago lá na escola, porque eu olhei, era 1.600, 2.000, eu ganhei um salário e meio, como que eu ia ter condições de pagar uma outra escola para ela, gente. 1.600 reais que eu achei a escola para a minha neta. Então, sim, nem que vocês olhem com carinho, pensam com carinho, nem o que puder fazer para ajudar essas crianças, ajudar a dona Ivone, que na idade que está, um exemplo de vida, 92 anos, que Deus continua dando ela saúde, e sim, todas as pessoas que estão aqui representando essa escola. Muito obrigada, que Jesus abençoe cada um de vocês. Nós é que agradecemos a participação da senhora, viu? Ok, o microfone, depois que a senhora falar, eu vou passar para cá o microfone. Bom dia a todos. Se a senhora quiser sentar na última cadeira daquele microfone lá, pode, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Eva, auxiliadora Martins, eu trabalhei na AME 22 anos, comecei como substituindo, e depois surgiu a vaga do Estado, do Nivone Mandoube chamar, que foi para mim um... A AME foi meu teto, meu chão ali, eu aprendi a trabalhar com as crianças. Mas aconteceu um fato, em 2016, trabalhando como designada pelo Estado. A moça fez uma inscrição, que em 2016 foi online, pelo Prodeng, e uma das colegas minhas de trabalho fez uma inscrição e me escreveu de maneira incorreta. Eu tentei, quando cheguei em casa, vi que estava errado, mas aconteceu de eu ir ao sistema e estava congestionado e não consegui. E esse fato, teve dois fatos. Esse fato, eu fiquei desclassificada, e entrou uma outra moça no meu lugar, que, por sinal, é uma excelente profissional. E o outro, o que eu acho que pesou muito, foi o curso de pedagogia, por eu ainda estar fazendo, não ter concluído, eu acho que isso pesou um pouco na hora da classificação. Mas eu não parei, eu fico mandando currículos e fui parar em uma instituição de ensino, que, por ética profissional, não quero falar o nome aqui. E me deram uma criança com autismo. A criança era bem, o autismo dela era bem grave. seis, sete anos de idade, sete anos. Eu fiquei, durante uns quatro meses, com essa criança. Mas, o primeiro mês que eu fiquei com esse menino, eu percebi muita coisa, eu entrei em choque com a realidade, com aquilo tudo que eu aprendi na AME, e com tudo aquilo que eu aprendi dentro de tecnologia assistível, comunicação alternativa, porque a gente estuda tudo isso. transtornos globais do desenvolvimento. E isso, eu comecei a analisar a situação da criança dentro de sala de aula, com aquilo tudo que eu aprendi. E uma das coisas que eu entrei em choque foi que eu percebia que, durante as atividades que eram feitas com as crianças, viu, Ana Regina? Eu percebia que o menino não interagia com as outras crianças durante as atividades. Eu sempre percebia, assim, durante a aula de arte, o professor chegava para mim e falava assim, ô, pega essa criança hoje, ele não vai conseguir fazer, leva ele para dar um passeio no parque. Eu falei, mas passeio no parque, se todas as crianças estão trabalhando, por que ele não pode ir? Ela falava assim, não, mas é coisa rápida, para não brigar lá, eu comecei a levar, mas eu era mais uma babá do que uma profissional. e aquilo foi me incomodando muito e eu pedi uma reunião com a supervisora da instituição, porque aquilo estava me deixando muito chateada pelo fato de que a mãe não sabia desse tipo de coisa que acontecia dentro da sala. E eu via que ele tinha um potencial, apesar de ele ser muito agressivo, que ele dava a tapa no meu rosto, ele chutava, mas eu percebia que, quando eu o levava para trabalhar blocos lógicos e tudo, eu percebia que ele podia ser bem mais trabalhado. Eu não queria ser babá, eu queria ser a profissional que eu sou hoje. Então, eu comecei a ficar muito chateada, chamei a supervisora para conversar e sempre eles protelando a reunião comigo. Eu percebia que sempre protelando, protelando, protelando. E eu falei, não, isso não dá, não me encaixa no meu mundo. E eu, então, conversei na escola, falei, olha, eu percebi isso, isso, isso. Perguntei se tinha sala de recursos, que ele pudesse adaptar determinada metodologia ao que o menino poderia conseguir desenvolver, que eu via potencial nele. Então, eu, porque eu aprendi tudo na AME, ali foi meu berço, meu crescimento. Eu aprendi com as dificuldades de cada um, eu aprendi com as necessidades, eu aprendi com a equipe, eu aprendi com todos. E aquilo me deixou profundamente chateada. Então, eu percebi que, mesmo que eu brigasse ali, que eu falasse, não brigasse, eu reivindigasse alguma coisa para a criança, eu não ia conseguir nada. Eu não ia conseguir. Aí, eu resolvi terminar meu curso, que eu estou fazendo, e, quando tiver terminado, a AME, eu tenho certeza que essa batalha que a AME está tendo voltar para onde eu sempre gostei de estar com os alunos da AME. E não é só lá, eu poderia ir para uma outra instituição, não tem problema. O profissional, quando ele é chamado, ele não tem medo de encarar o trabalho. Aí, meus filhos falaram, mas por que você não fez uma denúncia? Podia ter denunciado a escola, sabe? Mas, eu falei, não, é melhor eu sair e buscar aquilo que eu preciso fazer, desenvolver o meu potencial, já estou com um outro local para ir, para trabalhar com outra criança, mas eu percebi que há uma negligência, não sei, há uma dificuldade muito grande ainda, sabe? Apesar de ser um projeto muito lindo, essa questão da inclusão, mas a realidade é outra. Eu vivenciei isso, eu vivenciei, porque é uma coisa que a pessoa fala, você ouve relatos aqui, relatos ali, mas eu vivenciei isso, e para mim foi doloroso. Quero deixar aqui para vocês o sentimento de dor que eu senti pela criança e pelo potencial que ele tinha e como profissional, pelo desejo que eu tinha de trabalhar com ele, mas eu não vi interesse, sabe? Ele era muito assim, excluso de atividades que ele poderia desenvolver com outras crianças. Recreio, o recreio dele era separado e isso me deixava muito frustrada. Então, deixo aqui a minha dor, a minha dor mesmo em relação, porque a gente só desenvolve com eles quando a gente está trabalhando, a gente só vai saber se a gente fizer. Então, essa aqui, eu quero deixar o choque de realidade daquilo que tudo que eu aprendi e daquilo que eu acho maravilhoso, essa questão da inclusão. Mas é isso aí que eu queria deixar com vocês. Muito bem. Só uma pergunta. A senhora teve essa experiência designada em uma escola estadual? Não, eu fui designada pela AME durante 22 anos. Aí, eu perdi a vaga. Perdeu na AME? Na AME. E essa experiência que a senhora teve foi em uma escola? Particular. Particular. Sim. Essa escola particular cobra mensalidade? Cobra mensalidade. E é especialista, especializada no atendimento de pessoas com deficiência? Ou é uma escola inclusiva? Lá tem também... Inclusiva. eles recebem crianças chamadas de inclusão. Eu só fui chamada porque eu tinha enviado o meu currículo e o meu currículo constava que eu tinha trabalhado na AME e isso chamou a atenção deles. Perfeito. Isso foi um fator importante. Perfeito. A fala da senhora, ela traduz nesse momento um sentimento que nós temos e que a Ana Regina com certeza também está buscando porque a ideia da inclusão é uma inclusão em que a criança chega para a escola e que ela, assim como o Dudu, ela tem um horizonte para ser tratada. Certo. Para ela ser trabalhada, para ela ser respeitada. Então, quando a senhora fala que tira a criança, leva para passear e para dar aquele espaço para as outras aprenderem, é porque ela não está aprendendo e a senhora sentiu isso na pele? Sim. Quando disse, eu estava me sentindo ali inútil. Eu estava babá. O papel da professora não é babá. A dona Sônia deu um depoimento aqui, o aluno lá dela, que eles conseguiram absorver e fizeram um trabalho que, olha o que deu. A própria mãe da criança disse que, embora ela não consiga ainda melhorar e receber, mas, quando é numa escola especializada, a criança chega em casa e até dorme e não fica aquela coisa cansada por ter sido maltratada, ao contrário, foi bem trabalhada. Com certeza. Então, o depoimento da senhora é muitíssimo importante para a comissão e tenho certeza que a Ana também espelha essa fala naquilo que a gente quer que o Estado traga essas crianças para a escola regular, mas que adapte primeiro a situação, o professor e tudo, para receber. Com certeza. Queria agradecer também muito a oportunidade que a senhora nos deu nesta manhã. Obrigada. Eu que agradeço. O nome completo, por favor. Bom dia, meu nome é Tatiane Carvalho, eu trabalho na AME no horário da manhã, eu sou professora regente da turminha, na AME, e, à tarde, eu trabalho como apoio também do Estado. Então, eu tenho essas duas experiências, professor regente e professor apoio. Apoio, eu trabalho com dois alunos do oitavo ano, eu sou apoio desses dois alunos. Então, assim, é só para reforçar, porque a questão da inclusão, para alguns, reforçar o que elas falaram, o que muitos aqui falaram, que para alguns pode até ser, apesar de que os alunos que eu tenho hoje, eles acompanham em parte a turma deles, em parte. Cada um tem a sua particularidade, tem o seu momento, a questão não é só escola, a questão é acompanhamento familiar, é acompanhamento profissional. E outra coisa muito importante, que esses alunos como o Dudu, como os outros alunos aqui, André, que estão na AME, eles tiveram, eles aprenderam alguma coisa, estão aprendendo, mas porque tiveram um tempo. A questão é, os alunos que estão no Estado, eles têm, no máximo, dois anos para seguir numa série, eles podem ficar até dois anos. Já os outros alunos, eles precisam de um tempo maior, eles conseguem se desenvolver, com certeza, todos eles, mas a questão é o tempo, eles precisam de um tempo maior. E é isso que não está sendo entendido, a instituição precisa de um tempo para esses meninos. Não é que, algumas pessoas perguntaram para mim, eles aprendem? Eles vão aprender? Até as próprias mães às vezes ficam inseguras. Não, eles vão aprender, só que cada um no seu tempo. E esse tempo precisa ser respeitado. É isso. Excelente também a participação da senhora. Nós usamos uma escola e uma mãe chegou e nos disse, olha, deputado, eu chego no final do ano e peço, por favor, para dar bomba para o meu filho, porque, senão, ele vai sair da escola. E eu pedi, dê bomba ao meu filho, porque daqui, como não existe extensão de série, ele vai para casa e vai ficar jogado na minha casa. Eu não vou ter a condição que a AME tem de tratar com profissionais, então, por favor, dê bomba para o meu filho, eu quero que ele seja reprovado. Então, o sentimento da senhora é aquilo que nós vemos lá acontecer. A senhora tem essa experiência de trabalhar na AME e ser de apoio de duas crianças, então, é perfeito. Eu acho que a reunião, a cada momento que a gente passa, e, nesse mundo, quanto mais a gente vive, mais a gente conhece e sente a necessidade de que o Estado realmente, a Ana Regina tem razão, nós buscarmos sermos os parceiros, mas os parceiros ideais, o parceiro que chega para fazer a coisa certa. Porque a inclusão, ela é muito, de fato, é muito bonita. Dizer, olha, em Minas Gerais, as crianças especiais estão todas inclusas, as escolas regulares, adaptadas, receberam, respeitadas, trabalhadas, não como babá, mas como professor, e cada uma, assim como o Dudu, os outros, crescerem, sem precisar de falar que ela tomou bomba, mas desse prazo que precisa, esse prazo necessário. A participação da senhora foi muitíssimo importante também. Eu vou passar a palavra para a Ana Regina, que ela realmente tem uma consulta marcada e representando a Secretaria de Estado e Educação, assim como as demais, muitíssimo importante a participação dela. Por favor, Regina. Desculpa até pelo horário, gente, mas é porque realmente não dá para eu odiar. mas foi ótimo estar aqui, ouvir vocês, porque isso faz com que a gente que já vem trabalhando há algum tempo na área vai reafirmando os valores e percebendo as necessidades da melhoria do processo. Ouvindo vocês, eu fico aqui com algumas certezas. A certeza de que esse é um processo, que é um processo longo, que nós estamos caminhando, que temos que melhorar, que temos que avançar, que já avançamos muito, mas que precisamos avançar ainda mais. E a outra certeza é que, para o processo de inclusão, todos são importantes e as responsabilidades precisam ser divididas. Não há como a Secretaria de Educação, por meio de uma resolução, por meio de uma orientação, por meio de uma norma, é tocar a sensibilidade de cada um. A sensibilidade e a condição de trabalho, ela se dá no dia a dia. E vocês que estão lá, vocês mães, vocês profissionais, são agentes importantes nesse processo de mudança. e à medida em que a gente, como agente no processo de mudança, a gente se assume essa responsabilidade, como eu assumo na Secretaria, como todos, como a colega Patrícia assume na Prefeitura, como nós, servidores públicos, assumimos dia a dia nas escolas, as comunidades escolares também precisam de assumir. Então, à medida em que as coisas vão acontecendo fora daquilo que é previsto, nós temos que denunciar. É importante, é importante fazer a discussão. Viu, professor? É importante. Lógico que vocês, enquanto profissionais, às vezes, ficam um pouco receosos no dia a dia, pelas dificuldades, às vezes, nas relações trabalhistas e tal. Mas o que nós dizemos é que na rede nós estamos de construir o diálogo, construir uma ação compartilhada e analisar e estudar os casos um a um. por isso a legislação do Estado, que é a resolução do Conselho Estadual de Educação, ela traz a necessidade da inclusão ser estabelecida por meio de um plano, de um planejamento, que é o planejamento de desenvolvimento individualizado. É nele que os profissionais vão se debruçar para fazer um estudo do percurso educacional do estudante, das necessidades de flexibilização curricular, da necessidade de um tempo maior, da necessidade do uso de recursos de tecnologia, da necessidade dos apoios dos recursos humanos. É através desse estudo individualizado que a escola vai, então, ter condição de verificar ali os ajustes que são necessários para cada caso. Então, isso está posto. Eu acho que à medida em que nós conhecemos as normas, as orientações, a legislação, cada um é responsável e torna-se um agente de mudança. Porque a gente não pode aceitar mais isso, o fato de professores não se implicarem com o processo educacional de todos. Nós não podemos mais aceitar o fato de a escola dizerem que ali não é o lugar dele. Como assim? O lugar de toda criança é na escola. O lugar da criança é na escola. Então, eu acho que em relação a isso, nós temos um alinhamento, nós todos estamos falando e entendendo da mesma maneira. Eu vejo que para os casos que foram narrados, a gente vai tendo a condição de ver que os depoimentos batem com a realidade histórica, com os fatos históricos que nós vivemos. Que, num passado não muito longe, as pessoas que tinham dificuldade de aprendizagem não eram aceitas nas escolas regulares e, portanto, procuravam outras instituições. exemplo do relato que aqui foi colocado. Mas, o fato dessas pessoas terem sido atendidas por outras instituições não exime a nossa responsabilidade de buscar o atendimento. Principalmente, e eu vejo que hoje a gente precisa de avançar na qualificação dos profissionais para, por exemplo, oferecer uma alimentação de forma adequada, para ter ali toda uma condição de cuidado na alimentação, na higiene, na locomoção das crianças, como a senhora bem narrou, e na adequação dessas realidades, mas também trabalhar com essa perspectiva na defesa do direito, porque se alguma escola não foi suficientemente boa em algum momento, ela precisa se tornar boa. Eu acho que essa é a luta de todo mundo. Então, a rede estadual, a secretária de Estado de Educação, o Conselho Estadual de Educação, todos os órgãos de defesa dos direitos, inclusive, estão junto com vocês nesse movimento de defesa. E eu gostaria, a título de informação, de dizer para vocês que os professores, os profissionais de apoio aos estudantes, o apoio pedagógico que eu me refiro, são professores. Então, acho que a rede, ela tem essa dimensão do trabalho educativo, do trabalho pedagógico que as crianças precisam como profissional da área da educação, mas não para fazer separado, não para levar para um outro espaço. Se tiver numa decisão de resguardar, de fazer uma outra atividade, um espaço diferenciado, que essa decisão seja tomada e feita a partir do plano desenvolvendo o aluno numa decisão conjunta com o professor regente. Acho que a gente tem que ter clareza disso, porque o profissional, se o professor de apoio está ali, ele está ali para um planejamento conjunto, as atividades são realizadas na turma. E que não podem ser atividades infantilizadas, que não podem ser atividades fora de um contexto de uma turma, exatamente para preservar o direito do estudante, acomodar o seu conhecimento, trabalhar no processo do ensino e aprendizagem dentro da faixa etária que ele tem, e numa condição de ser respeitado pelo seu ritmo de aprendizagem, pela sua via de acesso à aprendizagem e pela sua condição de resposta ao processo educacional. Então, isso está muito bem discutido, isso está muito bem estabelecido na rede, independentemente dessa condição do aperfeiçoamento das escolas para a resposta educativa. Eu acho que isso é objeto de luta de todos nós. Eu queria também a título de informação destacar que a cobrança de taxa extra em escola particular é indevida, já teve uma resposta do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Vocês têm que propagar essa situação e avisar as pessoas que ainda não têm essa informação, assim como para evitar essa cobrança indevida. E denunciar os casos à Secretaria de Educação, aos conselhos e às instâncias do Ministério Público, caso vocês conheçam alguma escola que faça isso de maneira indevida. Também informar que a rede estadual está aberta, que a matrícula nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio é garantida, e que se houver casos de estudantes que finalizaram o processo educacional na AME, que a rede estadual precisa de ser acionada para garantir a continuidade dos seus estudos, e isso é feito, como eu já disse, através do cadastro escolar ou dos postos de atendimento. E nós vamos estar acompanhando esses processos para que essa entrada desses estudantes na rede se dê da melhor maneira possível, com todos os cuidados que os casos vão requerer. E também dizer, eu acho que é muito importante a gente dizer isso, porque, à medida em que a gente traz casos específicos, a gente está aí para entender e para atender bem a todos. E se tem casos que não são casos de sucesso, que a gente vai encontrar dificuldades, nós precisamos de conhecer esses casos. Mas também a gente precisa de louvar, eu acho que a gente precisa também dar, jogar luz nos educadores, porque quando a gente fala assim, ah, por que isso, eles não estão preparados e tal, ou porque um educador não teve a sensibilidade suficiente, ou não deu conta pelo seu processo de formação e tal, fica parecendo, a gente generaliza demais. Quando, na verdade, a gente está com os educadores, que são milhares de educadores fazendo a educação nesse Estado, tanto nas redes municipais quanto estaduais, e a gente tem que dizer, sim, da sensibilidade de milhares desses educadores que têm estabelecido uma relação de respeito, estabelecido uma relação e estabelecido um processo de ensino adequado, com sensibilidade, acho que a gente tem que trazer ao debate essa situação. E aí, na rede estadual, tanto os professores regentes de turma quanto os professores regentes de aula quanto todos os demais profissionais que atuam no suporte aos estudantes, que estão fazendo um trabalho digno, um trabalho respeitoso e que têm colhido, por conta desse trabalho, um avanço no processo de aprendizagem dos seus estudantes. Então, gente, é dizer a vocês que, nesse processo, nós ainda temos, realmente, muito a avançar e a gente conta, principalmente, com o apoio de vocês, junto às escolas, denunciando os casos de irregularidades, para que a gente possa tomar as medidas, e se estabelecendo também uma relação de parceria, que a Secretaria de Estado de Educação não deixou de ter com vocês, dizer que a Secretaria de Educação vai abrir, em breve, um credenciamento para as instituições filantrópicas dentro do novo marco regulatório e nós estamos recebendo, nós estaremos, em breve, recebendo o credenciamento, fazendo o credenciamento das instituições que têm condições dentro daquilo que estará estabelecido da oferta do atendimento educacional. Assim como a AME, mas que nós vamos estabelecer essas parcerias de acordo com as demandas e de acordo com esse fluxo que eu já disse a vocês que existe e que tem que ser feito de acordo com a legislação, com todos os cuidados que a gente tem que ter, mas dentro daquilo que está estabelecido na legislação atual. Pois não? Pois não? É porque, observando você falar, me dá a impressão de abordar a abordagem é muito de educação, educação, mas quando a gente, no meu entender, quando a gente aborda a educação, você está abordando dentro de uma normalidade fisiológica e não de uma realidade patológica. Então, para você, não sou educador, não sou pedagogo, nada disso, minha área é a área de saúde, mas, como eu vejo as limitações articulares, motores, muscular, então, a gente fala, o osso, muita fala, educação, educação, mas educação não é realidade de normalidade fisiológica, dentro da normalidade patológica, que não é só física, mas é também psíquica. Tem essa relação muito grande nesse atraso do desenvolvimento neuromotor. Então, seria, até tentando contribuir, fazer uma evolução, não só não só na parte pedagógica dentro da normalidade fisiológica, mas uma parte pedagógica, educacional, levada com o entendimento da realidade patológica de cada um. Olha, é assim, só para tentar esclarecer, isso é uma longa conversa, com certeza é uma longa conversa, mas assim, a título de esclarecimento dizer que a educação, a educação inclusiva, o pressuposto da educação é atender a todos dentro de uma lógica de etapas de ensino, portanto, dentro de uma lógica de tempo estabelecido. e que a educação especial, ela deixa de ser oferecida em um espaço exclusivo e passa a ser uma metodologia ou uma modalidade de educação que vai congregar na escola regular e que vai trazer um conjunto de recursos e de serviços que são especializados voltados para aqueles estudantes que têm deficiências, quadros de transtornos globais de desenvolvimento de autossuabilidade e superdotação pautados nos aspectos da acessibilidade e aí dentro de acessibilidade a gente vai ter arquitetônica, tecnológica, a de comunicação e a acessibilidade ao conhecimento que é justamente o respeito que é justamente o respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem desses estudantes e que é justamente também o respeito às condições de aprendizagem em que se dão de modo diferenciado, está certo? Então, isso que é educação especial. Agora, educação especial não é algo que possa se estabelecer separadamente ou fora de um contexto de um processo educacional inclusive. É, porque eu vejo assim, o educador a como se abordou. Então, nós vamos ter rampa, vamos ter arquitetônica absolutamente correta, mas eu falo assim, o absorver do conhecimento ele não pode ser dentro, não pode ser generado. E nem é. Por isso, nos processos educacionais, a gente entende os diferentes ritmos de aprendizagem, é por isso que há estabelecimento na diretriz educacional do tempo, da flexibilização, inclusive da flexibilização de tempo. Você tem flexibilizações que são da ordem dos conteúdos, da ordem das metodologias, da ordem dos recursos e flexibilização de tempo. Então, isso, esse conjunto de recursos e de serviços de modo de oferta dessa educação, ela é estabelecida a partir das necessidades individuais dos estudantes. Está certo? Então, esse processo é um processo que está na ordem do dia e que vai requerer tanto da formação inicial dos educadores quanto da formação continuada dos educadores uma aprendizagem. Por isso que eu acho que as instituições que já oferecem e que já têm um know-how para essa educação especial, elas devem ser instituições parceiras e, por isso, a gente congrega que vocês, que já têm essa experiência, possam somar no sentido de trazer esse diferencial também para os educadores. Na formação continuada, no próprio dia a dia, no acompanhamento dos casos, isso é muito importante para nós todos. Agora, também dizer, rapidamente dizer, que o que a gente tira desse momento aqui é a necessidade da continuidade da discussão envolvendo outras áreas. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que é a Sede-PAC, a Secretaria do Estado de Saúde, porque nota-se que há aí uma demanda, principalmente uma demanda na oferta dos serviços prestados pelas equipes multiprofissionais, os serviços de reabilitação, os acompanhamentos e os atendimentos nesta área. Então, estaremos à disposição, deputado, para uma nova oportunidade. E eu vou pedir licença a vocês, que eu já estou assim no meu horário, já está vencido, e estamos à disposição. Muito obrigada. Ana Regina de Carvalho, eu gostaria de agradecer a participação da senhora, muitíssimo importante. Esperamos que os desdobramentos, assim como hoje, possam ser tomados em conjunto e que tenhamos a presença da senhora nessas futuras decisões. Eu queria passar a palavra para a senhora Patrícia Cunha, a última à minha esquerda, diretor de educação, representando aqui o município de Belo Horizonte. Depois vamos ouvir a dona Nússia Helena e, no final, a dona Ivone, para nós encerrarmos. Até porque o horário para as crianças também, vieram para cá, eram nove horas, e eu sei que está bem adiantado. Vamos ouvir atentamente agora a senhora Patrícia Cunha. Ouvindo as nossas reflexões e pensando nesse conjunto, uma primeira questão que eu queria trazer é que o desafio da educação é um desafio enorme, não é? Educacional. Porque nós temos, poucos de nós da minha faixa etária, tem pais e mães que fizeram o fundamental completo ou que têm ensino médio. Poucos de nós têm avós com o fundamental completo e quase nenhum de nós teve pai e mãe com ensino superior. Então, nós temos uma história educacional que precisa avançar em relação a todos os âmbitos e segmentos da sociedade. Isso é uma dívida social, histórica, imensa. não é só com pessoas com deficiência, não. Hoje nós temos a educação de jovens e adultos, porque o direito de aprender e de estudar é em qualquer momento da vida, mas a verdade é que muitas dessas pessoas de alguma forma estiveram excluídas da oportunidade de escola em algum momento da vida. Não tinha escola perto, escola não aceitava, tinha que trabalhar, não tinha condições de sustento, por uma série de razões. Então, o desafio é muito grande. Eu queria dizer, assim, que nós temos no âmbito da legislação e das diretrizes educacionais algumas obrigações. Para a gente poder entender, talvez o exemplo seja assim, a obrigação de tornar os espaços, meios, recursos e comunicações acessíveis a todos, garantir com políticas diversas o direito das pessoas de pertencer, o direito de exercício da humanidade e da cidadania, independentemente da condição dela de estar, da condição dela de acessar os recursos, é uma obrigação de cada um de nós, de todos nós. Da mesma forma que a gente não pode dizer que, ah, porque profissionais da arquitetura e da engenharia não se formaram aprendendo a fazer projetos com acessibilidade, então, eles não têm que aprender, têm a obrigação, porque nem todos os lugares que o ambiente físico é acessível, nós vamos desistir e dizer, nós vamos fazer uma parte da cidade onde as pessoas com deficiência circulam, outra parte não precisa circular. Isso não é legal hoje. Então, no mesmo âmbito que a gente não pode dizer, ah, vou fazer esse prédio aqui, não precisa ter acessibilidade a pessoas com deficiência, porque não tem ninguém na lista que vai morar aqui com deficiência, porque quem está projetando esse prédio não foi formado para isso e porque existe prédio acessível a pessoa com deficiência que vá para um ambiente acessível. Isso é ilegal hoje. Da mesma forma que as diretrizes e legislações em torno da educação e da escola, e aí eu estou dizendo do ponto de vista do município que a gente tem uma obrigação com a educação infantil e com o ensino fundamental de maneira compartilhada com o Estado, é de transformar, sim, essa escola numa escola que seja capaz de atender a infância, a geração, não é? Eu não tive nenhum colega com deficiência, nenhum. E quando eu não tinha colegas com deficiência na escola que eu estudava, sabe o que eu me perguntava sobre isso? Nada. Eu não sentia falta porque eu não os via, eu não sabia que eles existiam. E a minha escola, então, ela me enganou porque ela me formou para viver numa sociedade onde todo mundo anda, todo mundo fala, todo mundo escuta. E os profissionais, hoje, de qualquer área, foram formados por essa escola de maneira geral. Então, dos professores, assim como outros profissionais, assim como as mães e pais que se tornaram mães e pais de alguém com alguma deficiência, com algum transtorno de desenvolvimento, não tinha memórias de convívio de infância e não sabia, muitas vezes, prover dos cuidados do bebê que tinha sobre a sua responsabilidade. Então, eu entendo que a inclusão escolar é uma parte de um papel que a sociedade tem e que ela precisa cumprir. Ela precisa cumprir porque, senão, a gente nunca vai aprender a viver junto e vai perpetuar situações de exclusão. No entanto, é importante entender que nós, é um compromisso do agora, do agora mãe, do agora pai, do agora professor, do agora gestor, ou seja, não há não há uma sociedade inclusiva ainda, é um esforço da nós, nós vivos nesse momento, de fazermos essa transformação. Não há uma escola nem particular, nem pública, nem toda brasileira, plenamente inclusiva. E sabem por quê? E olha o que eu vou dizer do município, nós temos uma política assim, que o tempo inteiro tem que avançar, porque o desafio, nós temos 5 mil alunos com deficiência, com autismo, mais de 800 alunos, mais de 700 alunos com autismo. Cada aluno é um desafio único, cada aluno, não existe nenhum dos nossos alunos com autismo igual ao outro, nenhum aluno com prazer cerebral igual ao outro, nenhum aluno com sinodal igual ao outro. E não adianta dizer há uma metodologia para a deficiência, não sei qual, isso não atende às pessoas, e a educação inclui as pessoas, então o desafio é enorme. Então, a gente tem recebido de zero a três, a criança com deficiência tem direito compulsório, então eles têm entrado de bebês, isso muda muita coisa, para todo mundo, eu acho. Quatro, cinco anos como fundamental já é etapa obrigatória, atende a todos com e sem deficiência, e o trabalho é no dia a dia. E quando eu digo isso, não é dizer assim, ah, então, põe lá e vamos no dia a dia pensar, não é isso, existe uma política estruturada, existe um transporte escolar, porque com relevo de Belo Horizonte, com a condição que a gente ainda tem, condição de moradia das pessoas, em relação, quando se trata de deficiência física, é muito difícil acessar, sair de casa e acessar a escola, então você tem um transporte escolar que tem condições de levar à escola diariamente, você tem toda uma organização do atendimento educacional especializado, toda uma formação permanente, existe uma política, e que precisa o tempo inteiro ser pensada e melhorada, mas existe um desafio que é o desafio comum que a educação tem com todos os outros setores, que é o desafio dos nossos vizinhos, da comunidade, da igreja, do supermercado e de todas as políticas públicas, que é o desafio da gente mudar os próprios paradigmas, e isso não é simples, porque as pessoas, utilizando o meu próprio exemplo, eu cresci sem aprender a conviver com a pessoa com deficiência, e entendo que até o último momento que eu estiver vivo, eu tenho por obrigação, com o meu tempo, que é de me transformar e de aprender, e de aprender e fazer algo para que isso não se perpetue. Então, acho que, e aí do ponto de vista das leis, diretrizes e tudo, a gente entender que elas são fruto de luta social, não é? Então, o segmento das pessoas com deficiência em nível internacional luta há muitos anos para fazer parte e a sua humanidade reconhecida, para parar de viver de caridade, disse aquilo, e ser cidadão e ter o máximo de autonomia possível, o que é de cada um, um mercado de trabalho que também precisa se tornar inclusivo, porque o ser humano tem que estar no centro das coisas, não pode ser só a produção, porque a gente está junto para viver junto, não é só para uns ganharem alguma coisa, não é? Então, mas a gente entender que talvez as questões e desafios da inclusão sejam desafios de nós todos aqui, e ao mesmo tempo a gente ter um foco nos problemas que são colocados dessa instituição e das pessoas que estão. Quando eu perguntei da faixa etária, é até para a gente entender qual é o grupo e de quem a gente está falando, quais as necessidades desses sujeitos reais, porque se a gente for pensar que os problemas vividos por essa instituição é culpa das famílias que estão lá dia a dia lutando por uma escola regular, que no âmbito do município são cinco mil famílias, se o problema for elas, não é? A gente pode não resolver os problemas, eu acho que o foco nos problemas da instituição, no papel que ela exerce, quais os vínculos, quais as ofertas que é possível ela ter para que ela possa se credenciar, estar dentro de um sistema, não é? Quem são as pessoas atendidas lá hoje? Quais são as necessidades dela? Quando eu perguntei da faixa etária, é porque o município de Belo Horizonte, por exemplo, tem três escolas de ensino especial da década de 90, não é? Hoje, lá, você tem um público faixa etária de 17 e há 59 anos de idade e que tem nessa escola o único lugar que ela frequenta. Então, por mais que a gente tenha leis, diretrizes, que não seja mais uma coisa regular você atender exclusivamente, ambiente exclusivo na área educacional, só por isso, a solução não é fechar a porta e virar as costas, como se elas não existissem. Então, tem todo um raciocínio sendo feito para, a partir do ciclo de vida em que elas se encontram, da história delas e das demandas funcionais e tudo mais que elas têm e das famílias, uma construção de uma política intersetorial para que outros setores possam entrar também reconhecendo esses sujeitos enquanto demandantes de políticas públicas diversas, porque, enquanto estiver só dentro da escola especial, está atendido. E aí, atendido precariamente, porque uma escola de primeiros anos de ensino fundamental não pode nos atender a vida inteira em todas as nossas necessidades de ciclo de vida, de envelhecimento das pessoas que cuidam, de questões sociais, então, precisam todos entrarem e olhar. E tem sido um processo muito bacana, acho que pode sair uma questão muito bacana, por isso eu perguntei a faixa etária. Queria dizer assim, olha, eu acho que as questões que a diretora Lúcia Helena, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento coloca, são importantes demais. Não é? É muito importante a gente entender e talvez vocês verificarem quais são os processos, os documentos, os ajustes do trabalho, para que vocês possam fazer parte dos chamamentos em geral. Quando eu disse assim, que, por exemplo, no âmbito do dinheiro público, do financiamento público da educação, existe uma lei brasileira de diretrizes que impede, por exemplo, que o financiamento da educação esteja para a sustentação de um atendimento que é da área da assistência da saúde, dos profissionais da saúde. Então, é preciso a gente entender. É específico. É específico. Ele tem limitações. A gente não pode financiar coisas da assistência, não pode financiar profissionais da saúde. E, às vezes, o modelo de uma escola que ela não é construída e não sobrevive do financiamento público, ela tem outra organização, mas é importante entender os limites do financiamento público. Por isso que eu disse, a questão da teófono, físio, quer dizer, existem chamamentos públicos que são feitos pela Secretaria de Saúde, e é importante ficar atento, porque entrar nesses chamamentos é uma possibilidade de credenciamento e de ter a parte da assistência da saúde ligada a um credenciamento que é apropriado, porque não vai haver um credenciamento da educação para o atendimento de fono e teófilo. Então, acho que são coisas muito claras e que a Lucilena que explicou, tentou colocar aqui muito importantes, para que vocês encontrem as vias também, junto conosco, de sustento. Acho que essas coisas são importantes de pensar, do ponto de vista da assistência também, eu acho que as questões, os conselhos, os credenciamentos do conselho, a inscrição da instituição nos conselhos, os projetos que vocês desenvolvem, inscritos no conselho, perguntei a faixa etária também por quê, dependendo da faixa etária, vocês têm uma relação com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, dependendo da faixa etária, a inscrição sua de projeto no conselho, já não cabe, ou tem uma parte que vocês atendem crianças, se crianças de 3, 8 anos, como vocês citaram, são na parte da assistência da saúde, quer dizer, vocês têm uma ação que é uma faixa etária de criança e adolescente, que vocês precisam propor a inscrição, fazer a inscrição no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, por quê? Porque ali faz a gestão de uma série de fundos que financiam projetos voltados que atendem, que beneficiam na qualidade de vida de crianças e adolescentes. Se a faixa etária não é adolescente, é jovem, adulto, então, precisa ver qual é o trabalho e aonde vocês devem se inscrever, ficar atentos aos chamamentos. É o que eu tenho assim até agora, porque, de fato, eu não tenho como prever daqui alguma outra perspectiva, porque é uma lógica que os custos para as políticas todas, todas têm sido muito curtos para todos nesse momento. A gente está vivendo um cenário muito difícil, tanto individualmente, quanto gestão pública, quanto gestão privada. Então, eu considero que esse momento aqui, estar presente aqui é uma colaboração para a gente pensar, avançar. acho que tem questões muito importantes, acho que a gente tem, da história que vocês contam em alguns casos de alguns anos atrás para cá, eu acho que a gente conseguiu avançar, mas não dá nunca para ficar um minuto no lugar, porque sempre, cada avanço abre uma perspectiva de necessidade de melhoria para nós todos. Então, eu entendo assim, e só essa observação que eu tenho, que eu acho que o argumento, e aí as questões de inclusão que são vividas, é importante que chegue e tudo, mas a gente não entender que a educação inclusiva está no caminho da sobrevivência dessa instituição. a gente precisa sair da polarização para olhar os sujeitos, eu entendo. É muito importante que a gente não fique refém de uma teia de polarização, educação inclusiva e escolas de ensino especial, que essa teia, ela envolve muitas coisas, muitos interesses, muitas coisas que talvez não digam respeito a sujeitos que estão atendidos. Então, a minha sugestão é que, é o olhar para o sujeito atendido, para o que é feito e quais as necessidades deles, quais as possibilidades que eles têm de trabalho, e buscar os meios de inscrição e tudo, sem que a gente fique refém dessa briga de polarização, que, na minha opinião, torna invisível esse sujeito, que é o movimento que a gente tem feito das três escolas especiais nossas. Sair dessa briga de polarização, olhar para o sujeito, e dizer, esse sujeito e essa família vive o quê, o que falta viver, o que precisa, qual é a condição e o que demanda do Estado, sem que a gente fique aí, cada um puxando uma ponta e o sujeito perdido aí. Mas eu agradeço a oportunidade de ouvir, de debater, agradeço muito o deputado o convite e, certamente, nos encontraremos mais. Obrigada. Com certeza. A gente agradece muito, viu, a sua participação e foi muitíssimo importante no debate de hoje, esperando que, depois do término, possamos continuar juntos, buscando as alternativas para a continuidade dos trabalhos da ANE. Eu conversava agora com a Lúcia Helena, o dinheiro público para cobrir receita já realizada, nós sabemos que é difícil fazer um convênio para pagar a despesa já realizada. Então, dividir aí em duas etapas, buscar caminhos para poder levantar esse recurso de quase 300 mil, que já estão realizados, e os credenciamentos, o caminho novo, os convênios novos, para poder manter a ANE aberta daqui para frente para despesas que, assim como essas, estão por vir, mas que garantam o seu funcionamento. Eu passo a palavra às suas considerações finais, Lúcia Helena Santos Rodrigues. Então, eu comentava, fazia esse comentário aqui com o deputado, porque nós, gestores públicos, nós estamos ordenados mesmo pela legislação. Então, a legislação é que diz o que a gente pode fazer e o que é vedado fazer. Então, nesse sentido, eu acredito realmente que há esse divisor. Agora, eu sugeriria a direção da ANE que se apropriasse dessa legislação nova, que é o marco regulatório para as entidades, para o relacionamento do ente público com as entidades da sociedade civil, que a gente põe um apelido nela, que ela chama Miroski, é a Lei 13.019. A Lei 13.019. Por quê? Porque, após o advento desta lei, vários recursos só poderão ser captados a partir dos chamamentos públicos que serão feitos. Então, aquilo que eu disse antes, os conselhos normatizam, o conselho é uma soma da sociedade civil com o governo, eles fazem os diagnósticos, discutem as prioridades e vão fazer esse instrumento que se denomina de chamamento público com o apoio do executivo para fazer a partilha do recurso que tiver nas diferentes áreas. Então, acho que essa é uma apropriação importante, conhecer essa legislação, ver como é que ela vai funcionar. Vocês estão no município de Belo Horizonte, então, é preciso se ater às normativas do Conselho da Criança e do Adolescente, às normativas do Conselho de Assistência da Educação e da Saúde de Belo Horizonte, certo? Porque são os locos onde vocês poderão fazer os pleitos. Em relação àquilo que eu disse da assistência social, tanto o Conselho da Criança quanto o Conselho da Assistência em Belo Horizonte funcionam ali em Santa Tereza, praticamente atrás da Igreja de Santa Tereza, eu sei porque eu trabalhei lá durante muito tempo, lá existem as equipes técnicas dos conselhos que podem e devem orientar vocês em relação às necessidades da instituição para se credenciar em um ou em outro conselho ou nos dois conselhos, certo? O Conselho de Educação, eu não disponho aqui do endereço, se a colega tiver para facultar vocês, e o Conselho de Saúde normalmente ele vinha funcionando lá junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Por que que isso é importante? Porque o gestor público, ele não toma deliberações autônomas, ele não resolve por si só o que que ele vai fazer, ele administra recursos públicos que vêm do governo federal ou são do Tesouro Municipal ou são do Tesouro Estadual, mas todos eles regulados, quando eu digo regulados, é pautados pela lei. Então, na verdade, nós muitas vezes apenas executamos aquilo que está deliberado. Então, eu sugiro que a AME se organize, se informe em relação a isso com os olhos postos no futuro. E, em relação a esse acúmulo do déficit acumulado, acredito que, dentro da comunidade, vocês vão ter que procurar algumas outras soluções, porque, a mim, como gestora pública, eu, de imediato, eu não enxergo uma maneira de que isso possa ser solucionado. É claro que eu não tenho domínio total e absoluto da legislação, mas, numa primeira visada, todo o convênio que a gente faz, a gente faz visando uma oferta de serviço futuro. Então, é aquilo, o dinheiro vai ser aplicado, a prestação de contas vai ser feita, demonstrando que aquilo que foi pactuado foi cumprido. Por isso que eu deixo aqui essa orientação, é mais no ensejo de uma orientação mesmo. Acredito que aqui, hoje, se cumpriu, deputado, uma questão importantíssima, porque os senhores e as senhoras mães vivem numa sociedade, como eu vivo, como a nossa colega disse, eu também não tive nenhum colega deficiente, desde a primeira série até a universidade. Hoje, eu convivo com muitas pessoas com deficiência porque estou no meio, lido no meio. mas nós encontramos não só em relação à pessoa com deficiência, mas em vários outros aspectos da diferenciação, ainda na nossa sociedade um preconceito muito grande. Então, toda vez que a gente se reúne, que a gente discute, que a gente coloca que todos nós somos cidadãos e todos nós temos os mesmos direitos, isso é muito importante para que a gente, pouco a pouco, consiga construir realmente uma sociedade mais fraterna, mais solidária e menos preconceituosa, porque esse é o caminho. Nós temos que falar dos problemas, temos que pautar os problemas e temos que enxergar coletivamente quais são as soluções. Mas acredito que, como o colega disse, as famílias que hoje vivem a inclusão também querem e defendem a inclusão da forma como ela está posta. Por isso que ela virou norma, por isso que ela virou lei. Temos as peculiaridades, as diferenças? Temos. Então, vamos falar sobre elas, vamos discuti-las para que a sociedade em conjunto, coletivamente, construa as soluções. Eu agradeço o convite feito à nossa secretaria. Como eu disse aqui, o nosso papel é, sobretudo, de orientação e apoio técnico aos municípios. Então, nós não resolvemos nós não atuamos diretamente com os usuários, com aqueles que se beneficiam das políticas, mas nós continuamos à disposição para as discussões e para as reflexões nas quais nós pudermos contribuir de alguma forma. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Dona Ivone de Araújo, diretora e presidente da AME, desde 1969. As considerações finais da senhora. Boa tarde. Eu acho que foi muito importante essa vinda nossa aqui, a convite do deputado que está tentando nos ajudar e orientar. e isso comprovou a dificuldade que nós temos passado e tentamos trazer aqui uma presença de vários pais e funcionários que comprovaram que é importantíssimo que os nossos alunos e clientes sejam beneficiados com as leis não só nacionais como os estaduais e municipais. Fizemos um convênio, a AME fez um convênio, nós somos registrados no Conselho Municipal da Assistência Social, no Conselho da Criança e do Adolescente, foi feito um projeto que mandamos e até hoje não tem uma notícia se vai sair algum recurso ou não. Eu acho que a situação nossa do país está muito difícil e para a gente manter pior ainda. Então, agradecemos muito a presença do deputado e de toda a equipe que ele convocou para estar aqui e também dos meus funcionários que deram aqui um parecer favorável e falaram das dificuldades deles também e agradeço a todos vocês pela presença e contamos com a ajuda ainda do deputado e dos profissionais que aqui estiveram. Muito obrigada. Eu vou ser bem rápido, nós já estamos com bastante tempo levado, mas eu pediria à Anne que nos fornecesse primeiro a relação dos alunos, nome, e de onde vem cada grupo de alunos, de Belo Horizonte, de Sabará, de Betim, de onde vem, para nós discutirmos também a responsabilidade de cada grupo de alunos que vem. nós vamos procurar algumas empresas, grandes indústrias de Minas Gerais, com os nossos apoios aí, para tentar buscar um pouco de recurso de cada uma delas em forma de doação para poder cobrir esse déficit. Mas o mais importante é garantir o futuro. Esses credenciamentos aqui que a D. Lucerena nos disse, está preparado, esses que já foram feitos, agora mesmo a senhora fala que está aguardando resposta e nós não temos meio de cobrar porque nós não sabemos. Então, nós queremos um novo encontro na AME, nós vamos voltar para poder conversar lá e descobrir todas essas naturezas das nossas aflições e buscar o entendimento de cada uma delas. Eu acho que foi muito produtiva a reunião de hoje. Nós tivemos aqui, com muita alegria, a presença do Estado de Minas Gerais, a presença de duas secretarias, e ainda está conosco aqui a presença da CEDES, a Ana Regina que teve que se ausentar, a presença do município de Belo Horizonte, que, mais uma vez, que eu quero agradecer, muitíssimo importante. Eu acho que, a partir de agora, nós vamos buscar o trabalho para poder concretizar o nosso objetivo, o não fechamento da AME e aquilo que ela já deve, tem funcionários que receber desde 2015, que continuam trabalhando. Na minha visita lá na escola, tinha cantineira que não recebe nada, é mãe de aluno que estava lá fazendo o alimento para as crianças. Tem cantineira lá que trabalha em regime de doação do tempo porque é mãe de aluno. Então, a AME realmente é um exemplo de escola que tem a participação da sociedade, mas que chega em um ponto que ela não vai conseguir sobreviver. Ela tem um déficit de quase 12 mil reais por mês, o déficit dela. ao final de cada ano nós vamos ter 120, 130 mil reais novamente sem cobrir. E nós temos que achar uma alternativa. Então, nós vamos achar. Essa primeira reunião de hoje serviu para dar início aos trabalhos que, a partir de agora, nós vamos dinamizar com o esforço e a colaboração de cada um. O mais importante é que o Estado de Minas, nas duas secretarias, demonstrou apreço, carinho, atenção e vai ser nosso parceiro. E a Prefeitura de Belo Horizonte também muito bem representada esteve conosco disposta a buscar alternativa. O que não pode acontecer é o fechamento da ANE. E o que tem que acontecer é o saldo anterior e o futuro ser garantido. Eu agradeço aqui a presença de todos e convoco os membros para a próxima reunião ordinária que amanhã, às 16 horas, determina a rabatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.